A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater com a presença do diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR Minas Gerais, a condição de tráfego das vias LMG 630 de Mata Verde ao Menara. E Bandeira, a Bandeira, a LMG 638 de Almenara à Bandeira, perdão, a LMG 405 de Jacinto a Santo Antônio do Jacinto, a LMG 406 de Almenara à Rubim, a LMG 105 de Jequitinhonha à Fronteira do Vale, a MG 105 de Jequitinhonha à Pedra Azul, MG 205 de Joaima à Rio do Prado, MG 406 de Palmópolis à Rio do Prado, MG 406 de Almenara ao Distrito de Pedra Grande, MG 105 de Pavão a Pedra Azul, MG 214 de São Gonçalo do Rio Preto à Capelinha, MG 205 de Rio Prado a Felisburgo e a MG 211 de Capelinha a Setubinha. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu gostaria, enquanto vice-presidente desta comissão, de passar a palavra e a presidência desta audiência pública ao nosso companheiro, deputado doutor Jean Freire, para que possa também compor a mesa e bem conduzir os trabalhos com a maestria, tirando dela bons encaminhamentos, como têm sido sempre as audiências convocadas na comissão e, sobretudo, nessa parceria. Então, agradeço também por trazer esse debate para a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Não há leitura melhor do que aquele que passa por essas estradas, vive e sofre, inclusive, com a própria coluna, a própria saúde. E, vendo o sofrimento dos outros, não pode ficar alheio. E esse debate regionalizado das LMGs e das MG é a esperança que nós tenhamos justiça social para um lugar que muitos acham que é só da desigualdade, mas que, de fato, é para nós todos, pela descrição, os vales do Jequitinhonha, do Alto, do Médio, do Baixo, e que também interliga com outros estados, como o caso da Bahia e com as rodovias federais que interligam por ali também o Brasil. Nesse sentido, parabenizamos aqui pela audiência pública, compreendemos a prioridade, e eu tenho certeza que aqui não há distinção de cobrar tanto do governo do Estado quanto do governo federal, para que, em simbiose, numa perspectiva de política pública e de prioridade, possam tirar do papel o planejamento que tanto dizem que tem. Planejamento, para nós, serve até para aqueles que bem planejado têm poder fazer ali, de alguma forma, sair um pouco dele. Mas, quando não há nada, aí a gente sente que ser enganados não é um caminho bom para a política. Nesse sentido, contribuo aqui com essas palavras para dizer da importância, doutor Jean, desse debate na comissão. E, além de devolver a palavra à presidência, eu estarei também atento e com este compromisso de ajudar nessa luta. Muito obrigado a todos e bom dia. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Quero primeiro agradecer a gentileza do deputado Leleco, que é vice-presidente dessa comissão, que faz tão bem esse papel aqui, quando tem que assumir a presidência também. Agradecer a sua gentileza de passar a condução dos trabalhos a nós. Sabe que somos parceiros sempre e esse gesto é assim que a política é feita. A política é feita também de gestos. Nós dois somos da Comissão de Participação Popular, nós somos do Bloco Democracia e Luta, somos co-religionários. Então, temos muitas coisas em comum aqui nessa luta pelo nosso povo. E, V. Exª, eu sempre falo, tem um pé lá também. Tem uma aliança lá também, a aliança mesmo. O Leleco foi e procurou unir matrimonialmente lá no Vale do Jequitionha, com a grande companheira, a Mônica. Quero cumprimentar cada um, a cada uma que se faz aqui presente. Nós vamos esvaziar aí, porque eu vou fazer questão de convidar as autoridades que estão registradas aqui, vereadores, prefeitos, todos para cá. Vai ser gravado, em algum momento vai estar na TV, vai estar nas redes sociais. Então, acho que é mais importante do que a gente fala para aí, a gente falar para todo o Estado de Minas Gerais. Então, quero dar essa oportunidade a cada um que saiu de casa e veio aqui, os outros que também vão ter o seu espaço depois para falar. Então, vamos primeiro compor a mesa aqui. Gostaria de convidar aqui o senhor Rodrigues, Rodrigo Rodrigues Tavares, diretor-geral, Departamento da Edificação de Estradas Rodais. E, Rodrigo, eu já o agradeço, porque, assim como fez o superintendente do DENIT, é muito importante para a gente, Rodrigo, apesar que eu sei que a caneta definitiva não está na sua mão, é muito importante para a gente, que pessoas que ocupam o cargo que você ocupa, assim como o superintendente do DENIT esteve aqui, quando nós, com a mesma força, firmeza, eu e o deputado Leleco somos com muito orgulho do Partido dos Trabalhadores, e aqui ao nosso lado, sentado o superintendente do DENIT, e nós, com a mesma firmeza, nós não arredamos, nós cobramos, nós mostramos. Como diz o ditado popular, nós falamos para Chico e Francisco. Não o intuito de construir algo propositivo, nesse intuito. Porque é muita demagogia a gente falar que uma estrada está assim, porque é o governo do Estado, mas, quando a estrada federal está assim, se é o meu governo, eu não vou falar nada, isso é demagogia, e vice-versa. Então, eu não ajo desse jeito. Eu falo sempre que acabou o processo eleitoral, acabou. E quem de vocês sabe onde eu visito, sabe que é assim que eu ajo. Então, Rodrigo, gratidão, muito obrigado pela sua presença. Com muita tranquilidade, nós vamos... De antemão, eu já quero pedir a cada um, a cada um aqui, se em algum momento a gente exacerbar um pouco, nós estamos aqui. Porque, às vezes, quem sente a dor no dia a dia... E você é ali de pertinho, não é, Rodrigo? Você é de Carlos Chagas, não é? De Carlos Chagas. Eu nasci em Teoflotone, mas é radicado em Carlos Chagas. Eu nasci em Pavão e criei no Vale de Equitionha, desde os dois meses de idade, e os pais... Eu também fui para Pedra Azul. Pronto, então, as mesmas estradas. Vocês são todos de Nanu. Então, muito obrigado pela sua presença. Convido aqui Vinícius Rodrigues Amorim, vice-presidente da Câmara Municipal de Crisólita. Vinícius, gratidão pela sua presença, companheiro. Tadeu Felipe Fernandes, prefeito municipal de Cabelinha. Tadeuzinho. Pode vir para cá, companheiro. Admilson Antunes de Almeida, prefeito municipal do Rio do Prado. Quando a gente vem falar, a gente vê o Admilson, eu fico assim, é Missinho. Muito bem-vindo, Missinho. Convido ainda Gilmar Isaías dos Santos, da Câmara Municipal de Capelinha, Aguinaldo Rodrigues Mendes, Reginaldo Rodrigues Azevedo, Charles Rosa, também de Capelinha, Capelinha vem em peso, Cláudio do Rosário, São Gonçalo do Rio Preto, Sumara Tereza, Fabrício Magno e Israel Lopes. Está para chegar o pessoal também de Novo Cruzeiro, de outra cidade, Jordânia, Mata Verde, a gente vai anunciando. E é interessante... E é interessante com as redes sociais, como durante toda a audiência a gente vai recebendo a participação do nosso povo. Hoje, com a internet, com o Zoom, com vários meios de comunicação, a gente tem a participação de todos e todas. Bem, pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a essa casa. A audiência pública é uma arma, digamos assim, do bem que nós usamos de maneira regimental aqui na casa para pautarmos. Ontem nós fizemos uma audiência pública, por exemplo, para prestigiar, dar votos ao grupo que cantou durante o Carnaval o Vale do Jequitinhonha, que homenageou o Vale do Jequitinhonha. Foi uma audiência pública. Mas também a gente pede audiências públicas para pautar as dores que o nosso povo vive no dia a dia. E é um momento filmado, gravado, onde nós temos a oportunidade de assembleia, governo, seja estadual, federal, representantes das câmaras, prefeituras, dialogarmos com o nosso povo, no intuito de sempre buscar o melhor. Eu gosto mais de ouvir em audiência pública e depois pautar. Eu não sei se já tem algumas imagens aí para passar. Eu... tem mais aí? Eu queria primeiro que nós pudéssemos ver algumas imagens. Sim, pois não. Oi. Doutor Jean, só antes das imagens que eu tenho certeza não serão bonitas, queria compartilhar com todos aqui, sobretudo do Vale do Jequitinhonha, esta nossa luta conjunta. Ontem foi um dia muito importante para a educação do campo. Ontem nós conseguimos, no projeto de lei aprovado na Câmara, a inclusão dos alunos das escolas do campo, das escolas família agrícola, no programa Pé de Meia, além da equiparação das escolas e da garantia, doutor Jean, de que estes alunos agora, ao fazer vestibular, não vão ser mais acionados na justiça para deixar a vaga. Há poucos dias, um aluno de medicina da UFMG, saído também das EFAS, ele, já cursando, tiveram que acionar a justiça para que ele saísse. muitos estão nessa condição, saindo das EFAS e indo para o curso superior. Agora, nós apostamos muito que no Senado se avance esta inclusão dos jovens do campo. E por ser a região que tem o maior número de EFAS do Estado de Minas Gerais, a alegria de compartilhar com todos vocês essa look que é de doutor Jean, que é nossa, que é do Juntos para Servir, da educação do campo. Então, muito oportuno dizer também que cobramos do governador Zema juntos, durante o lançamento do Pé de Meia, junto com o secretário Igor, que também pudessem assinar, de fato, o fomento para as escolas terem direito ao recurso para a merenda, já que ficam na escola 15 dias e 15 dias em casa. Também temos essa notícia que dentro dos 30 dias essas escolas receberão parte daquilo que é devido há muito tempo. Então, alegria de compartilhar, viu, doutor Jean, essa boa notícia. A gente que tem muitas reclamações aqui, a gente também precisa dar esse alento e a boa notícia junto com o povo lindo do Jequitonha. Isso aí, deputado. Como foi feito também ao ministro, essa cobrança da participação no Pé de Meia, essa nova polícia do presidente Lula de incentivar a permanência desses jovens no ensino médio. Já estão prontas as imagens? Desculpa, vou mandar vocês de manhãzinha. Dona Alzita. Alzita Maria dos Anjos, a senhora hoje acordou que horas? Eu acordei há quatro horas. Como a senhora fica com a cabecinha da senhora em saber que vai lá para aquela máquina? É, para aquela máquina, para aquela estrada. Esse estrago, a gente joga, com o senhor, porque eles aí desligaram da buracada, né? Os caras, assim, É melhor sentá-los sem esperar para cuidar com ele. Nós estamos agora saindo da casa de Dona Alzita com mais três pacientes para a gente denunciar essa situação das estradas. A ideia é lutar pela Emodiális que já está em andamento, em Almenara e também denunciar essas péssimas condições que vocês passam três vezes por semana. Esse absurdo que é esse descaso com as nossas estradas. Agora as dez e vinte e cinco, Dona Alzita acordou às quatro horas. Como foi, Dona Alzita, a viagem? Foi assim, balançando para lá, para cá, né? Agora, Dona Alzita vai ficar por quatro horas aqui na máquina, né, Dona Alzita? O que é mais difícil? Ficar aqui ou enfrentar a estrada? Hã? A estrada. Olha, gente, como médico, eu sei que o tratamento de Emodiálise, o paciente renal crônico sofre muito. Não é fácil. Não é fácil, mesmo que more na mesma cidade, mesmo que more ao lado da Emodiálise. É muito difícil para o paciente. É muito doloroso em todos os aspectos. Imagine, no caso da Dona Alzita, que acordou às quatro horas, preparou o seu próprio café, enfrentou a estrada e vocês vão, viram aí as condições péssimas, 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 um desrespeito para o nosso povo. E fez todo esse trajeto e agora vai ficar quatro horas. Fez dois minutos ali agora de Emodiálise, vai ficar quatro horas, depois volta para casa. Fazia isso três vezes por semana. Então, eu quero aproveitar e fazer aqui como denúncia, denúncia, se preciso, levar a todos os órgãos de direitos humanos como denúncia para que se tenha mais atenção com todos e todas, principalmente os pacientes que precisam das estradas. é tirar o direito de ir e vir. É isso? Tá tontinha, né? Abraço para a senhora, viu? Muita paz, muita luz, viu? Muita força. Parabéns por essa determinação aí, viu? E agora chegamos ao final aqui dessa dureza que a senhora passa aí três vezes na semana e agora a dona Alcita vai ficar em casa aqui e amanhã a senhora não tem aviais e depois da manhã tem de novo. Muita força para a senhora, viu? Bem, como o Rodrigo aqui, acaba de dizer o vídeo ficou bom, triste, mas bom. Produção nossa lá do... Tem mais um? Passa mais um aí. Bem, nós chegamos aqui em Mata Verde essa madrugada, uma da madrugada para acompanhar os pacientes que estão aqui presentes. No dia a dia são muitas pessoas, idosos, crianças, até a cidade de Almenara e a cidade de Jequitonha. Passa por essas estradas que deveriam estar em ótimas condições condições, buracos, buracos, buracos. Cinco, seis anos que as estradas estão nessa condição e hoje, com chuva e reclamar de chuva no Vale de Jequitonha nós não podemos, hoje com chuva vocês vão ver várias árvores caídas e isso já foi há dois, três dias e continuam lá. E o povo paga os seus impostos e o povo tem o direito de ir e vir. Nosso mandato continua assim, um pé no parlamento, um pé na estrada apesar dos buracos. acabamos de chegar aqui no Viva Vida na nossa querida Jequitonha. Ficaram vários pacientes aqui e ainda vão retornar hoje ainda para Mata Verde. Criança, idosos, gestante. Então, vocês veem a situação que os nossos pacientes passam com essas péssimas estradas. Fica aqui em torno de denúncia. Basta! Desculpa, vou mandar vocês de manhãzinha. Tem mais outros vídeos porque não tem uma semana que eu não faço um. e eu quero aqui, aproveitando, deputada Ione, por favor, aproveitando, deputada Ione, está aqui, e eu falo, quero falar isso na frente de V. Exª, deputada Ione é uma deputada da base de governo, de partido oposto ao partido que nós somos, Leleco, em termos de ideologia, e eu faço questão de falar isso com a Ione aqui porque eu não me esqueço da fala que a Ione fez no dia que nós estávamos fazendo uma audiência pública aqui nesse mesmo espaço e depois lá fora também com o pessoal do meio ambiente, que, após a minha fala, a deputada, e vai ser mais ou menos isso que eu vou falar aqui, vou repetir, deputada Ione, e V. Exª vai lembrar o que eu disse também sobre os servidores do meio ambiente que não é de hoje. Então, eu disse o seguinte, que nessa casa, as minhas ações, acima das questões ideológicas que nós temos que ter, nós temos situações que unem a nós todos. e aí eu saí de Jequitinhonha, Estrada Federal, nós estamos aqui tratando da Estadual, aí saí de Jequitinhonha e um carro à minha frente. E aí, à noite, muita chuva, buraco, e o carro à minha frente, aí eu pensei, vou fazer um vídeo, Estrada Federal. E aí eu falava assim, opa, você teve que sair fora da BR porque os buracos te incomodam? Que legal, incomodam a mim também. Você teve que mudar de pista porque os buracos te incomodam? Nossa, eles incomodam a mim também. Nós temos algo em comum, estamos sendo incomodados pelas péssimas condições da estrada. E fui falando isso. Olha, está vindo ali um caminhão bitrem carregando eucalipto e vai passar em estrada não pavimentada, federal, por sinal, lá embaixo. Incomoda, levando nossa riqueza e destruindo nossas estradas. Incomoda a mim também. Está vendo como não importa o partido que você é ou que eu sou? Eu nem sei o partido que você é, eu não te conheço, mas eu quero lhe conhecer à noite. E dei sinal de farol para ver se ele parava, passei e fiz sinal, ele parou. E eu disse, olha, você parou sem me conhecer? E eu, num carro, à noite, um carro preto ali, alguém filmando, a pessoa podia ficar, tudo com isso, filme e tal, a pessoa podia ficar assim, quem é? Era um taxista da Bahia. Eu até disse para ele, lá as estradas são boas, tanto as estaduais como as federais, e por que aqui é diferente? E eu falei para ele assim, boa viagem. E ele estava transportando um rapaz que trabalha no sorvete amigo, que é um dos maiores empreendimentos do povo do nosso vale. A Sílvia, o esposo, a família, que produz sorvete de alta qualidade e vende para o sul da Bahia, até Valadares. Um abraço à Sílvia. E o caminhão tinha quebrado na estrada, o carro dele tinha quebrado, e o taxista veio trazendo ele. Aí o rapaz me reconheceu, parou o carro, esse que dá sorvete amigo, e o taxista, eu falei com ele, olha, depois de conversar, eu falei com ele, boa viagem, mas é a maneira que nós temos de dizer. Por que ela não vai ser boa? Porque entre Itaubim e Araçuaí, que é a estrada federal, está em péssimas condições. E ele foi, de repente ele pegou uma parte boa, eu falei, está feliz, porque recapiaram há pouco tempo. de péssima qualidade, mas recapiaram. Está feliz, eu também estou feliz, melhorou para você, melhorou para mim. Está vendo como não importa o partido que você é, que eu sou, ou seja, cada momento a gente tem que ir criando uma situação, uma história, sabe, Tadeuzinho? Por último, agora, e quero fazer questão de nessa, aqui, de estar tratando de estrada estadual, quero fazer questão de, para vocês verem que eu tiro isso. por último, agora, passando, vindo de, quinta-feira de madrugada, que vou fazer daqui a pouco também, voltando para o Vale de Acción, de carro. Eu pensei, aí eu mandei um recado de novo para o Denit, passando nos buracos à noite, péssimos, entre Araçuaí e Itaubim, que estão tampando agora, de péssima qualidade. Passei e falei assim, olha, Denit, pense naqueles que saem de Brasília, de São Paulo, para ir passar férias uns dias em Porto Seguro. Comecei com uma coisa boa, não é? Se não quer pensar naqueles, pense nos filhos que moram em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, que vêm visitar seus pais uma vez ao ano. Denit, não quer pensar neles? Pensa no agricultor familiar, que tem que transportar seus recursos, seus produtos, Leleco, por aqui. Ah, Denit, não quer pensar neles? Pensa nos estudantes dos institutos federais, feitos pelo presidente Lula, que tem que sair de Itaubim, Araçuaí, todo dia, de Itaubim, Araçuaí, todo dia. Oh, Denit, não quer pensar neles? Pensa nos pacientes da hemodiálise. Por último, eu disse, não quer pensar em ninguém deles? Pensa em um de vocês, que amanhã ou depois vão passar por aqui. Então, de uma vez por todas, é passado a hora de qualquer governo que assuma, eu acho que tem um prazo de você virar e falar assim, é o outro, é o outro, tem um prazo. Hoje, qualquer obra hoje, no governo do Estado, que não foi feita, pode ser por décadas, mas qualquer obra que a gente fala é o outro, o governador atual está falando que é ele mesmo, porque o outro passado foi ele. o que acabou o mandato foi ele, ele foi reeleito. Então, o outro, ele está se incluindo no outro. Então, deputada, eu pedi para a senhora, só tem outra, vai fazer viagem agora para agendas, para a senhora, que é prova disso aqui nessa casa, e eu sei que V. Exª faz o mesmo papel, foi maravilhoso, Lelé, quanto dia nós temos a deputada falando ali, elas sempre vivas, falando as pautas do jeito que nós falamos, defendendo aqueles e aquelas que nós defendemos. Fiz questão de ir no gabinete dela e parabenizá-la por essa fala. Então, é nesse intuito que eu chamo essa audiência pública. Então, gratidão, viu? O deputado quer fazer uso da fala? Pode dar uso da palavra aqui, ou não? Gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Bom, quero cumprimentar o nosso deputado Lelé, que está ali também, não é, deputado? Vou cumprimentar o Rodrigo DR aqui, mas eu não posso ser omissa. Eu falo que o deputado Jean Freire, ele é diferenciado, ele é humano, é um verdadeiro que eu falo empregado do povo, porque é isso que nós somos aqui, empregado de vocês, empregado do povo. Mas eu reconheço hoje as dificuldades do Estado, e quando eu estou andando, hoje mesmo estou indo para a Paula Cândido, sou a primeira legalmente caminho para o Rodrigo. O Rodrigo não é omisso, o Rodrigo eu falo que chegou agora com essa vitalidade dele, com essa força dele, mas são anos e anos que não vinham conservando essas estradas. Essas estradas nossas estão horríveis, horrorosas, e quando a gente anda pela cidade, nós estamos colocando a nossa vida em risco, a vida de vocês em risco. mas eu falo, eu falo, que o Rodrigo, no DR, eu falo que tem que dar um tratamento, hoje o governo tem que dar um tratamento diferenciado ao DR, porque nós precisamos de mais recursos financeiros no DR, nós não podemos aceitar essas estradas do jeito que elas estão. E o Rodrigo sabe, que eu não passo, não é, Rodrigo? Acho que nem uma semana, acho que de dois em dois dias, eu ligo para ele e falo, Rodrigo, olha como é que está essa estrada aqui, Rodrigo, olha aqui, eu faço igual a você. E eu quero só aproveitar aqui e dizer a vocês parabéns, porque como é importante nós sabemos escolhermos os nossos representantes, porque o nosso voto, gente, ele traz consequências, e a gente, às vezes, esquece disso no dia a dia, porque, olha, como que é importante na hora de escolhermos os nossos representantes, pensarmos quais políticas públicas que nós queremos. E nós temos aqui, doutor Jean, um exemplo, exemplo para todas as deputadas e todos os deputados, exemplo de humanidade, mas exemplo de trabalho, de garra e de luta. Então, eu falo que vocês têm um representante que eu falo que vocês não podem cruzar os braços, não tem que ajudar a fortalecer essa caminhada dele. No mais, muito obrigada. Estou com você nessa luta, não só nessa luta, mas com várias lutas aqui, nessa casa aqui, e pode ter certeza que eu tenho um orgulho muito grande de ser sua colega aqui. Obrigada por tudo, que Deus abençoe vocês. Vou pedir licença, porque eu estou indo também para a Paula Cândido, e vou pegar a estrada agora. A MG 280. É, está vendo? Não, você pode ter certeza, coitado Rodrigo. Eu tenho o Ministério Público às duas e meia para tratar da estrada de uma parede de artilha. Valeu. Bem, então, eu queria que essa audiência transcorresse nessa situação. Como a deputada Ione colocou muito bem, quem ocupa um cargo, como o Rodrigo está ocupando, como o secretário ocupa de infraestrutura, como o ministro, como o governador, eu acho que tem pautas que a gente tem que pensar o seguinte. Por exemplo, na pauta das estradas federais, eu acho que o governo de Estado tinha que se juntar a nós e cobrar. Independente de ser a oposição, mas cobrar sem demagogia. Sem demagogia. Aliás, o presidente Lula deu a oportunidade, em janeiro, de cada governo indicar as três prioridades do Estado. E a pior BR do Estado, que é a BR 367, não foi indicada. Ainda assim, o povo indicou no PAC uma parte, e é uma parte, as pessoas estão pensando que vai fazer todo ano, vai não, viu, gente? É só uma parte que foi indicada no PAC, está lá. Então, nessa fala dela, que às vezes é o seguinte, e não adianta as pessoas pensarem o seguinte, o deputado, porque de vez em quando falam isso, não é, gente? Assim, porque você não coloca emenda lá. O Rodrigo sabe que emenda de parlamentar para a estrada é nada. E as emendas nossas, deputado Elec, é para chegar em muitas políticas públicas, e é assim que nós fazemos, você sabe disso, onde o governo não chega de jeito nenhum. E a estrada é uma obrigação, a segurança é uma obrigação, a saúde e por aí vai. Então, aliás, Rodrigo, eu outro dia fiz uma fala no DENIT, e quero reafirmar essa fala, e depois você fez até um vídeo, eu senti que foi respondendo essa fala. mas, assim, quando a gente fala de obras que foram feitas e mal feitas, é porque nós estamos lá. E, se foi mal feita, essa empresa tem que ser responsabilizada, ela tem que ser cobrada. Eu reconheço, eu reconheço o melhoramento da estrada saindo de Diamantina, reconheço, mas me parece que até o próprio Estado questionou uma vez a qualidade, porque os carros estavam derrapando. Eu reconheço que demorou dois anos, no final do governo de Zema, começou a fazer o recapiamento entre Virgem da Lapa e Araçuaí. Reconheço, está lá feita. Volta lá, eu passo lá toda semana, se não está tudo esburacado. Uma obra que foi entregue, não tem nem um ano, não é, Rodrigo? Que foi entregue. No ano passado, eu passava lá, estava fazendo ela. Eu passo lá toda semana, então não tem como eu não saber. Ela está... Outro dia o vereador falou aqui, é farinha. Ela está sendo destruída. Quem passa lá, você passa, às vezes, para vir pelo horizonte, por ali, a gente vê os buracos. Passa entre Virgem da Lapa, ali para vocês verem, dentro da cidade, passa no trajeto, entre Virgem da Lapa, Araçuaí, vai lá hoje. Eu desafio, eu desafio, qualquer um quiser ir lá hoje, comigo, só se tamparam nessa semana. Aliás, diga-se de passagem, estava tampando, depois que eu fiz aquele vídeo, estava tampando esses buracos. Mas essa empresa foi responsabilizada? A empresa. A obra que foi feita pelo governo passado e foi a única obra de impacto, e mesmo assim é pouco, feita nos últimos oito anos no Vale de Exchon, de asfaltar mesmo. Estou falando o que era terra e asfaltou mesmo. parece que agora vai fazer fronteira dos vales, a Joaíma, que é terra. O governo passado começou, parou, começou a fazer a terra planagem, parou, depois do processo eleitoral. O governo passado que eu falo, antes do Zema, porque o governo passado é o Zema. Passou, quer dizer, se chegasse outro governo, podia falar assim, o governo passado não fez nada em relação a essas estradas. essa única obra, ela começou a dar problema, ela foi entregue dia 21 de dezembro de 2018. Dia 21 de dezembro. De 2019, atual o governo toma posse. Essa obra, ela em 2019, com menos de um ano de conclusão, ela começou a dar problema. 2018, problema, em final de 2018, e para não cometer injustiça aqui, se eleviando, ou foi no final de 2018 ou 2019, eu sei que entrou agora no terceiro ano, algumas crateras foram abertas, ou seja, ainda estava nos cinco anos. Parece que é cinco anos, não é, Rodrigo, que a empresa tem uma responsabilidade? de recorrer à empresa. Olha que eu não estou nem dizendo que é fruto de governar B ou C, mas de recorrer à empresa. Foi coisa mal feita. É dinheiro público jogado no ralo, nos buracos. Está lá uma cratera de 20 metros, mais ou menos, 20 metros de profundidade. Eu passo toda santa semana lá, duas vezes por semana, não vem me dizer que ela não está lá, que eu vejo ela lá. Não é imaginação da minha cabeça, não. Uma das crateras. E, cada dia, ela vai comendo mais a estrada. Ela já comeu quase a estrada toda. Deve ter um metro só. E aí, o DR está fazendo um desvio, comendo o barranco para fazer ela. Inclusive, o Rodrigo vai se lembrar que o ano passado, no início do ano passado, eu encontrei com ele, no Salão Vermelho, aqui, lá, junto com... Nós estávamos em reunião com o presidente Tadeu e recebemos um ministro, ministro Alexandre Padilha, Alexandre da Silveira, e ele vai se lembrar que eu comentei com ele isso, e ele me falou assim, em março nós começamos a obra, em março do ano passado. Entendo que tem os seus problemas, parece que tem uma licitação, não sei lá, mas ela vai para o terceiro ano de aniversário. Uma cratera. Assim como foi aberta uma há dois meses atrás, na BR-367, e está lá aberta até hoje. Então, é uma estrada que não tem como eu não ser vigilante. Eu passo nela. E passo batendo volante, às vezes. dirigindo, de madrugada. E as pessoas, e quem está me escutando aí, não é, a obrigação do parlamentar é denunciar, é cobrar, é fazer audiência. Não adianta querer que o parlamentar vá lá e resolva, porque não é função dele. Não adianta culpar o prefeito. Obrigado, Daurinho, está ali presente. Já aproveito e convido para cá também, Daurinho, prefeito de Joaíma, e vamos também os vereadores que chegaram aí também, gente, de Capelinha, pode subir aqui para cá também. Quando tiver vindo gente aqui, depois nós vamos revezando, viu? Então, eu estou passando nela, não tem como falar, isso é mentira, doutor Gelo, o senhor está falando mentira. E, às vezes, a maioria das vezes, eu saio daqui da Assembleia seis horas na noite, dezoito horas, e passo ela de madrugada. aos companheiros de Capelinha, a Setubinha. Ô, gente, não sei se vocês trouxeram o vídeo, se vocês tiverem o vídeo, já providencia aí, viu, Tadeuzinho? Se vocês tiverem o vídeo daqueles alunos saindo de dentro do ônibus, quero mandar um abraço aqui para Valdivino, para toda a turma lá que está lutando constantemente, se vocês tiverem o vídeo daqueles alunos saindo do ônibus e atravessando para um outro carro pegar do outro lado. Há décadas, aquela estrada está lá daquele jeito, lama e poeira. De Capelinha a Itamarandiba, Itamarandiba, assinador Modestino. E eu peço a todos, não desprezem a política, não desprezem os políticos, não neguem. A política é o jeito de mudar isso. Porque algumas pessoas acham que não se faz mudança com a política, porque são enganados, enganados. Então, a audiência é para isso, gente, é para dar respostas aqui no microfone, é para falar essa obra vai começar tal dia. Não começou? Após a gente fazer essa viagem, estou falando só de datas, não estou falando que uma coisa tem a ver com outra. Após dessa viagem que eu fiz, acho que vocês entenderam aquela viagem, eu saí de manhã, à noite, cheguei de madrugada em Jordânia e acompanhei todos os pacientes da Hemodialis até Itaubim, a cidade onde eu moro. Entrei no carro e voltei acompanhando eles até a volta para Jordânia. Saí de Jordânia à noite, fui para a Mata Verde, lá com o companheiro Jorge, a Irone, e acompanhei os pacientes. E quero acompanhar estudantes, agricultores familiares. O jeito de nós políticos sensibilizarmos cada vez mais é passar na pele um pouquinho do que esse povo passa. Todo dia. Eu passo, porque eu vou toda semana. eu não vou ao Vale de Gecciões de avião, poderia ir, e tudo pago por vocês. Podia ir para Telflotone, podia ir para Porto Seguro, aproveitava, pegava um dia de praia, subia, podia ir para Vitória da Conquista, Montes Claros, Salinas, acho que está tendo voo agora, mas não eu vou de carro. Eu fiz uma opção clara. Eu não mudei para Belo Horizonte, minha esposa continua lá, médica lá, trabalha nessas estradas, hoje ela está em Turmalina. Então, isso não é vaidade partidária. E eu vos prometo, quem me conhece sabe disso. Essa audiência, eu faço todo o mandato para questionar as estradas. e fiz questão de iniciar falando das estradas federais. Então, eu quero, nessa linha, dizer gratidão a vocês, agradecer aqui o deputado Ricardo, deputado Carlos, aqui presente, quer já fazer uso da fala, deputado Ricardo. pode ir. Primeiramente, quero saudar todos com um bom dia, que nós tenhamos um trabalho bastante produtivo, cumprimentar aqui o doutor Jean, esse grande colega, nosso líder. E eu quero saudar também o deputado Leleco, esse grande parceiro, cumprimentar o líder da maioria aqui na casa, o deputado Carlos Henrique. E eu que acabei de sair de uma consulta, doutor Jean, em função da situação um pouco grave da minha corda vocal, não poderia deixar de passar aqui para poder fazer coro à sua reivindicação, à reivindicação tão importante do Jequitionha, do Mucuri, também lá do Norte de Minas. E aí, cumprimentando aqui meu grande amigo, vereador, Cláudio de São Gonçalo do Rio Preto, eu saldo todos os vereadores e vereadoras presentes, está ali a vereadora Charlene, companheira lá de Mirabela, e em nome do prefeito Tadeu, cumprimentar todos os prefeitos, vice-prefeitos, lideranças aqui presentes, para esse debate muito importante. Com o deputado Leleco, aqui como membro da Comissão de Assuntos Municipais, junto com o nobre colega doutor Jean, como membro lá da Comissão de Participação Popular, nós temos tido a coragem e a capacidade de discutir o problema das rodovias estaduais, das rodovias federais, porque nós não estamos passando pano quente em nada. E nós temos cobrado do DENIT para fazer aquilo que é obrigação do governo do presidente Lula, e lá no PAC, o governo tem priorizado recursos para as nossas BRs, como a BR 135 de Mangue, Itacarambi, que, se Deus quiser, há de sair a licença ambiental, tão buscada há anos por nós. A 367, de Almenara, assalto da divisa, o governo tem recurso garantido e vai cumprir com suas obrigações, e nós vamos pautar mais estradas, como a 381, aqui a rodovia da morte, e também, deputado Leleco, a 251 de Montesclados Salinas. Eu não vou me alongar, deputado Dr. Jean, porque a minha voz realmente está muito comprometida, vou passar para um procedimento no sábado, mas eu quero saudar o Dr. Rodrigo, dizer que nós sabemos do compromisso dele, enquanto pessoa, enquanto profissional, em cumprir com as obrigações do Estado e com as ações importantes, principalmente no que se trata do trabalho dele. Mas eu fico muito triste por ele, em função do governo não atender a vontade que ele deve ter. Desde novembro do ano passado, desde agosto do ano passado, nós temos discutido esse mesmo problema dos buracos, das más condições de estradas, principalmente da nossa região, Dr. Jean, que, aí não é falo do Ricardo, não, os estudos da própria Fundação João Pinheiro apontam que a cada um real investido pelo Estado no norte de Minas, no Jaquitinhon, no Mucuri, no noroeste, de três a cinco reais são investidos em outras regiões. E eu não faço a comparação da Minas do Gerais, da Minas do norte e do nordeste, com a Minas sulista, não. Não tenho nada contra o sul de Minas, o Jaquitinhon e o Mucuri, a população dessas regiões terem condição de ter uma vida melhor. Eu tenho contra o governo não priorizar, não promover a equidade, recursos públicos têm que ser priorizados para quem precisa mais. E aí, Dr. Jean, não sei se, em função da minha situação de saúde vocal, eu não sei o que o DR já falou, o que a CINFA já falou, ou o que a CUPAS já falou, vai falar. Eu tenho uma certeza. Vão informar vários números, várias previsões orçamentárias, mas a execução mesmo, eu estou igual São Tomé. Eu quero ver para crer. A rodovia, a MG122, que liga Janaúba a Espinosa. Já foi anunciado que teve a licitação, que teve a empresa contratada e a gente não vê o recabeamento. As rodovias que ligam Corinto, Laçance, Vaz da Palma, Pirapoda, Buritiziro. Já tem um ano que anunciaram que tem empresa contratada e que vão começar as obras e não o começo. Eu sei que o Dr. Rodrigo, junto com a equipe do DR, eles têm muito compromisso, são pessoas sérias. Mas eu sei que o Estado tem colocados em situação muito difícil e muito desconfortável. Eu não queria estar na pele dele, não, porque o governo, Luiz, tem feito compromisso das obras importantes para o Mucuribu, o Jaquitinhonha, mas não tem executado aquilo que é obrigação dele. E, por fim, Dr. Jean, nós sabemos da sua luta. E eu tenho, sim, acompanhado o seu trabalho de percorrer de ônibus as rodovias da região, junto com os pacientes de hemodiades, da saúde, e eu só tenho de cumprimentar por fazer esse papel em uma região tão sofrida, tão abandonada pelo Estado. E é assim que nós fazemos no norte de Minas também, no noroeste, é andando de carro, é quebrando roda direto, é correndo risco de vida, e eu até falo mais. Se um paciente morre na mão do médico, por um descuido do médico, por uma possível fragilidade de atendimento ali, esse médico não responde por aquilo pelo resto da vida, e se um paciente morre em função de um buraco na estrada, em função de uma batida de uma rodovia que ocorreu em função da péssima condição do Estado, da rodovia, o governador não tinha que ser responsabilizado? Eu acho que o encaminhamento que nós vamos dar aqui, eu acredito eu, que é de ouvir o compromisso do Estado de que serão aportados recursos e serão efetivadas ações. Nós estamos lutando juntos para que o fundo da erradicação da miséria, que é um orçamento, gente, de um bilhão de reais, ele realmente seja utilizado para erradicar a miséria. E aí nós entendemos que erradicar a miséria é levar água para as comunidades rurais, é levar acesso de qualidade, preferencialmente com rodovias pavimentadas para desenvolver as regiões, é levar saúde, é levar infraestrutura e garantir emprego e renda e educação. Então, doutor Jean, eu que vim aqui mesmo gastando bastante a minha voz hoje é para parabenizar o senhor por essa luta, dizer que nós estamos juntos para dialogar com o Estado, para apontar o caminho, porque nós sabemos que de boa vontade o mundo está cheio e sabemos que o doutor Rodrigo vai falar aqui, ou já falou, deve ter interesse em ajudar nessas demandas. Eu só fico triste que ano passado nós promovemos audiências públicas no mês de novembro, no mês de dezembro, para falar da retomada da obra da ponte do Rio São Francisco e hoje eu tenho dificuldade de voltar em São Francisco que o povo me pergunta cadê a obra, deputado? O governador não falou que tinha dinheiro? A obra do asfaltamento da MG 402 e da 202 que liga Pintópolis a Urucuia e liga São Francisco a Pintópolis que todo dia a gente ouve que tem a ordem de serviço e a obra não inicia. A obra da 479 tiveram coragem, deputado Leleco, de espalhar uma fake news na região de Januária que parou a obra da 479 que liga em Januária Pandeiros a Chapada Gaúcha porque o deputado Ricardo Campos e o deputado Paulo Guedes mandaram embargar o licenciamento da Cascalheira até esse absurdo cometem lá na cidade para colocar a população em discrédito com nós que estamos aqui pedindo que o Estado faça a obrigação dele porque é inconcebível eu dizer para os prefeitos da nossa base aos nossos vereadores que o Estado possui 32 bilhões de reais em caixa e as nossas rodovias um caos. Eu sei que não é por vontade do doutor Rodrigo nem do doutor João nem da equipe do DR. Eu sei que o governador não está priorizando quem mais precisa. Eu concluo a minha fala até aqui o nosso chefe de gabinete da Copasa onde nós temos vários gargalos que o próprio Estado não atende a demanda dele próprio lá em Montes Claros a comunidade São João da Vereda município de Coração de Jesus não estão tendo condição de trafegabilidade para ir fazer moldiadas em Montes Claros para as consultas porque a MG que liga São João da Vereda a Montes Claros onde os caminhões da Semigo os caminhões da Copasa destroem a estrada diariamente as próprias empresas não garantem o recurso para dar manutenção nas vias e aí alegam que não fazem a manutenção da estrada de São João da Vereda a Montes Claros uma população de mais de 20 mil habitantes sendo prejudicada porque não tem cascalheira licenciada. Então eu concluo a minha fala dizendo que eu faço cor a essas reivindicações que nós estamos juntos para pautar os assuntos da nossa região e eu acredito que esse trabalho tanto aqui da Comissão de Assuntos Municipais quanto o trabalho da Comissão de Participação Popular que é a voz do povo chegando até a Assembleia vai ter resultado porque nós vamos garantir orçamento nós vamos garantir janela orçamentária e nós temos hoje uma lei de autoria do deputado Vigílio Guimarães cuja eu fiz uma emenda doutor Jean que permite o Estado também usar recursos da outorga e da concessão do pedágio da BR-135 de Curvelo a Montes Claros que gera uma receita de 100 milhões de reais por ano para o governo do Estado e aí grande parte do povo do Jequitinhonha passa pelo pedágio ali de Codesburgo que esse dinheiro seja utilizado para a recomposição das nossas malhas viárias preferencialmente na região do pedágio e aí preferencialmente pavimentando a tão sonhada obra da Estrada da Produção que é a rodovia que liga Capitão Inéas Montes Claros a São João da Ponte ao projeto de Aiba que é hoje o segundo maior perímetro irrigado do mundo na produção de frutas e alimentos no Brasil então eu peço desculpa por ter usado tanto tempo da fala mas é porque o povo precisava entender isso saber que tem condição orçamentária que tem condição financeira que a copada destrói as estradas e não faz a par dela que a CEMIC não faz a par dela e o DR eu sei que o Dr. Rodrigo tem correspondido em tudo que é possível te cumprimento viu Rodrigo pela resposta pontual pelo cumprimento das tratativas inclusive Charlene quero agradecer aqui o DR e a CINFRA que atendeu o nosso pedido e está firmando um convênio de 2 milhões e 600 mil reais para resolver o gargalo ali da nossa praça da polícia rodoviária estadual em Mirabela até o entrocamento do município fazendo ali um portal fazendo um recapeamento fazendo os acessos dignos à cidade uma luta nossa do prefeito Luciano Rabelo que eu agradeço o Dr. Rodrigo mas eu sei que os compromissos são muito maiores dinheiro tem gente e o Estado não tem cumprido com a sua obrigação não em função da vontade dos servidores e do diretor do DR mas em função da vontade política dele então obrigado doutor Jean gente contem conosco que vamos estar firmes nessas lutas em favor do Jaquitionha do Mucuri do Norte de Minas e do Noroeste obrigado deputado Ricardo eu gostaria que vão colocar uma foto pedido para colocar uma foto ali pode colocar por gentileza essa cratera aí gente hoje ela está maior viu essa cratera está fazendo três anos de aniversário é uma obra feita entre Jicatu a a Virgem da Lapa por aí passa as riquezas do Vale de Jaquitionha passa os caminhões é LMG passa caminhões com monocultura de eucalipto que destrói as nossas nascentes as nossas estradas que não tem balança para ver o peso que eles tem nós temos um projeto de lei aqui tornando obrigatórias as balanças eu quero cumprimentar esses jovens que estão aqui presentes da escola estadual doutor Luiz Pinto de Almeida de Santa Rita do Sapucaí sejam muito muito bem vindos aqui todos e todas parabéns aqui nós estamos numa audiência pública nesse auditório uma audiência pública é um debate solicitado pelas pessoas para debater sobre algum assunto e nesse caso nós estamos debatendo sobre as estradas estaduais de Minas Gerais as péssimas condições das estradas já debatemos as péssimas condições das BRs das federais e hoje as estaduais vocês devem ser do Parlamento Jovem do projeto do Parlamento Jovem ou se não são entrem e faz acontecer na cidade de vocês o Parlamento Jovem porque amanhã ou depois vai ser vocês que vão estar ocupando esse espaço aqui a política é uma coisa do bem os maus estão na política porque estão no caminho errado estão no espaço errado então se vocês jovens pudessem cantar com a política porque através dela que a gente luta pelas melhorias do nosso povo você que é de escola estadual procure por exemplo a saber sobre o projeto Pé de Meia que foi lançado essa semana pelo presidente Lula que vai dar direito a cada estudante em situação de vulnerabilidade a ter 200 reais por mês durante todo o ano e no final do ano mil reais na sua conta mas para isso tem que ter uma frequência de 80% uma frequência de 80% e tem que ser aprovado para ter os mil reais que só vai se poder ser sacado no final depois fazer o Enem estou vendo um Jorge falar nossa que legal vou ter o Pé de Meia foi lançado essa semana aqui no estado de Minas Gerais na cidade administrativa com o nosso ministro Camilo Santana e o governo do estado então sejam muito bem vindos aqui está bom gente eu sei que vocês aqui é rapidinho só entram para estar conhecendo a Assembleia uma boa visita para todos vocês eu passo a fala agora ao deputado Carlos Henrique obrigado deputado Carlos Henrique sua presença aqui bom dia a todos bom dia muito bem é um prazer poder estar aqui com vocês nessa manhã para discutir esse assunto tão importante de interesse de todos nós sobretudo do nosso povo da nossa gente sofrida de poucas oportunidades do Vale do Jequitinhonha saudar o deputado Jean Freire autor deste requerimento que deu origem a esta reunião a este encontro deputado também do Vale do Jequitinhonha sempre preocupado com as causas sociais culturais do nosso povo da nossa gente também das discussões de infraestrutura do Vale do Jequitinhonha me somo a ele bem como tantos outros deputados que também atuam na região saudar também Rodrigo Tavares diretor do DR que tem feito um trabalho muito importante e muito estratégico para que haja desenvolvimento também econômico no estado de Minas Gerais e que proporciona ao povo também segurança nas nossas rodovias estaduais rodovias essas que nós estamos acompanhando muito investimento e vamos falar sobre isso cumprimentar aqui os prefeitos presentes Dauro de Joaima prefeito Missin do Rio do Prado prefeito Tadeuzinho Capelinha deputado Ricardo Campos Leleco Pimentel que está aqui os vereadores que aqui se encontram que fazem presente nessa audiência pública e todos os interessados bom eu tenho transitado muito na região recentemente duas semanas estive na região e de fato o que nós vimos é um cenário que nos preocupa muito mas Rodrigo você não é Deus nem você nem sua equipe Deus ele criou o mundo em seis dias no sétimo dia ele descansou é humanamente impossível você resolver o problema das nossas estradas em quatro anos a gente não tem como a gente falar da situação sem a gente remontar rememorizar um pouco a história do passado a última vez que o estado de Minas Gerais viu intervenções viárias de recuperação do nosso trecho da nossa malha rodoviária foi no processo depois disso nem tapa buraco praticamente a gente viu no estado de Minas Gerais e isso gerou um passivo enorme e de grandes investimentos e que agora nós estamos vendo efetivamente esses investimentos sendo implementados nos quatro cantos de Minas Gerais e agora no Vale de Equitinhonha pelo menos eu não vou nem dizer promessa não viu Rodrigo porque agora é uma realidade a gente não está falando mais de promessa a gente está falando de realidade as empresas já se encontram na cidade de Almenara canteiro central já está sendo construído já existem os equipamentos lá e a gente sabe que a obra não começou no trecho que liga Jordânia até Bandeira por conta desse período de chuvas e esse período de chuva impossibilitou realmente que as obras pudessem começar mas agora efetivamente essas obras elas já estão no seu início mas o que nós vimos lá foi realmente cenário que nos deixou perplexo talvez a faixa de gás esteja melhor do que as estradas que nós estamos vendo lá no Vale de Equitinhonha eu falo do Vale porque é o trecho que a gente percorre muito mas desde 2021 Rodrigo mais ou menos logo no início da sua chegada a gente vem conversando muito sobre a situação das estradas do Vale de Equitinhonha as estradas também que ligam ali Mata Verde até Almenara e todas essas estradas que o deputado Jean citou no seu requerimento de audiência pública muito tem que ser feito no estado de Minas Gerais a gente não fala só de estradas a gente pode falar de geração de emprego e renda que está acontecendo no estado de Minas Gerais em cinco anos um milhão de emprego e renda acontecendo no estado de Minas Gerais mas o que a gente quer é que essas empregabilidades que estão acontecendo no nosso estado ela chegue também no Vale do Equitinhonha e não se limite tão somente ao lítio que é um recurso mineral que com o seu tempo ele vai se esgotar mas a gente quer que por meio também dessa exploração mineral aconteçam novas oportunidades de emprego e renda essas estradas que vão ser agora pavimentadas na região possam ter um atrativo econômico também para o Vale de Equitinhonha de pessoas que querem empreender de pessoas que querem investir no Vale de Equitinhonha para um povo inteligente para um povo criativo para um povo capaz para um povo altamente profissional para uma gente que só quer oportunidade de serviço de trabalho para mostrar toda a sua competência e toda a sua criatividade então Rodrigo pelas informações que nós temos aproximadamente de investimento no Vale de Equitinhonha e eu não me recordo qual foi o período de tanto investimento serão quase 180 milhões de reais investido no Vale de Equitinhonha só dos três trechos que serão recuperados então é um investimento considerável é um investimento vultuoso para aqueles que dizem que o governador Romeu Zema não tem olhar para a região tem olhar para a região ele tem olhado para a região e agora essa determinação do governador Romeu Zema de investimento de 180 milhões de reais somente nesses três trechos e aí o Rodrigo vai falar das perspectivas do planejamento futuro para o Vale de Equitinhonha então é motivo de nós aplaudirmos aquilo que o governo tem feito para a região estamos satisfeitos? claro que não vamos nos contentar somente com isso? claro que não há muito que tem que ser feito e o investimento que tem que ser feito e o governo deve ajudar nesse sentido é na busca de investimentos que gerem oportunidade de emprego para o povo do Vale de Equitinhonha então essa pauta para mim é uma pauta muito cara uma pauta que eu persigo muito nesse sentido quantas reuniões tivemos no governo do estado quantas reuniões tivemos na FIEMG na Federação da Indústria do estado de Minas Gerais e projetos estão acontecendo nesse sentido para atrair investimentos de grandes empresas no Vale de Equitinhonha então nós não estamos parados bem como os deputados que atuam na região não estão parados o governo de Minas não está parado há muito estudo e planejamento que focado no Vale do Equitinhonha então eu quero parabenizar aqui o deputado Jean a presença do diretor do DR Rodrigo Tavares da sua equipe dos prefeitos dos vereadores eu acho que é assim que a gente faz com que as coisas aconteçam é no esforço de todos como diz o ditado uma andoria só não faz verão nós precisamos fazer com que essa conquista agora porque é uma conquista é uma conquista de todos nós é uma conquista do povo que denunciou é uma conquista dos vereadores que denunciaram é uma conquista de toda uma população que pressiona que denuncia que grava que chega a nós imagens do que está até então acontecendo no Vale de Equitinhonha é a pressão dos deputados é a sensibilidade desse governo que aí está então Rodrigo nós estamos aqui muito ansiosos de te ouvir sobre tudo que está sendo feito das perspectivas futuras de investimentos neste momento e de novos investimentos que certamente não se limitarão somente a esses três trechos muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Henrique eu quero convidar a compor a mesa conosco o Cleo Berson Frederico da Câmara Municipal de Capelinha Charlene Rocha vereadora da Câmara Municipal de Mirabela e o Daí Evangelista do Santos da Câmara Municipal de Boca e Uva estiverem por aí depois a gente pode ir revezando vou passar a fala agora ao prefeito de Capelinha Tadeuzinho Bom dia a todos gostaria de cumprimentar aqui o doutor Gena Freire deputado grande deputado lá do Vale de Actionha parabéns pela iniciativa deputado o senhor está trazendo essa pauta para todos nós aqui hoje porque isso não é uma pauta política partidária é uma pauta de uma política pública totalmente necessária e que nós que estamos nos municípios principalmente é que nós entendemos a grande necessidade de discutir esses assuntos e de buscar a resolução desses problemas cumprimentar aqui de uma forma muito especial o deputado Carlos Henrique deputado Leleco deputado Ricardo Campos todos que já nos falaram aqui deputado Ione que já foi também cumprimentar aqui todos os meus colegas que estão compondo a mesa aqui os vereadores de Capelinha e todos os demais vereadores gostaria de cumprimentar aqui o doutor Rodrigo DR tentando aí de todas as formas possíveis mudar a história naquele departamento não é fácil né doutor é uma luta aí que nós temos enxergado sabemos da competência e da luta do senhor aí e quero deixar claro gente que essa pauta ela não é uma pauta minha não é uma pauta dos nossos vereadores ela é uma pauta de Minas Gerais todos nós precisamos buscar de todas as formas possíveis conseguir atingir esse objetivo por exemplo mais especificamente da nossa micro região nós precisamos daquelas MG's pavimentadas é claro que nós precisamos MG 214 MG 211 MG 211 liga Capelinha Setubinha MG 214 liga Capelinha Itamarandiba Itamarandiba Senador Modestino então nós sabemos dessa necessidade sabemos que todos os dias as pessoas acordam de madrugada para poder conseguir chegar nos seus objetivos nos seus destinos por quê? porque as estradas estão ruins porque a estrada é de terra porque a estrada na época de chuva ela fica intransitável eu compreendo totalmente as dificuldades é claro que nós compreendemos e deixo claro aqui a minha admiração pelo governo pelo trabalho do doutor Rodrigo assim como foi dito aqui pelo deputado Caso Henrique quem foi prefeito entre 2017 e 2018 sabe o que é sofrer hoje nós temos bem menos o que reclamar graças a Deus eu fico muito feliz com o governo que nós temos hoje mas é claro que nesse aspecto está deixando a desejar e nós precisamos continuar a nossa luta para que juntos nós possamos mudar isso imagine só se fosse a sua mãe se fosse o seu pai que estivesse ali precisasse sair ou de Setubinha para ir para a Capelinha de Capelinha para ir para Setubinha para ir para Itamarandiba para ir para Senador as pessoas que precisam que moram ali que são do município de Capelinha ou de Setubinha ou de qualquer uma daquela micro região que tem que usar essas estradas para fazer tratamento de saúde imagina só se fosse a minha mãe se fosse a mãe de qualquer um de nós aqui será que nós estaríamos satisfeitos? Jamais essa luta é uma luta minha é a luta dos vereadores de Capelinha é uma luta regional é uma luta de Minas Gerais que nós não vamos desistir enquanto nós não alcançarmos não vamos desistir enquanto nós não alcançarmos MG 211 MG 214 lógico que eu não penso só na minha micro região não de forma nenhuma estou dizendo da MG 211 214 porque as que estão mais próximas de nós é aquelas que eu consigo enxergar todos os dias é as que eu utilizo para passar está certo? mas eu sou solidário aos demais colegas a todos aqueles que sofrem em Minas Gerais com as estradas digo novamente nós entendemos as dificuldades mas nós não podemos deixar de cobrar e lutar pelos nossos direitos pelo direito do nosso povo que foi para isso que nós fomos eleitos então parabenizo aqui doutor Jair Freire pela iniciativa muito obrigado mesmo por estar ao nosso lado deixar que a gente participe dessa luta porque nós sabemos que nós somos os principais interessados nessa luta parabenizar doutor Rodrigo do DR aqui por encarar frente a frente os problemas e saber ser humano e buscar nos ajudar de todas as formas nós sabemos das dificuldades mesmo assim o senhor está tentando nos ajudar mas nós não vamos deixar de lutar e cobrar enquanto nós não alcançarmos esses nossos objetivos para a nossa região que é aquilo que eu consigo enxergar nós queremos MG 211 e MG 214 totalmente pavimentados para que o nosso povo deixe de sofrer é o que eu tenho a dizer um bom dia a todos muito obrigado mais uma vez parabéns a todos que organizaram essa audiência muito obrigado prefeito Tadeuzinho de Capelinha passo a fala agora Vinícius Rodrigues Amorim vice-presidente da Câmara Municipal de Crisólida bom dia a todos eu sou Vinícius vice-presidente da Câmara Municipal de Crisólida gostaria de parabenizar nosso deputado estadual doutor Jean por essa grande iniciativa doutor Jean e dizer que realmente não é uma vaidade partidária porque através das estradas é que a gente tem um desenvolvimento da nossa região nossa região do Mucuri de Jequitinhonha tem um potencial muito grande que é abafado por falta de investimento nas estradas todos nós sabemos que para ter uma educação melhor a gente precisa de estrada para ter turismo a gente precisa de estrada saúde a gente precisa de estrada então doutor Jean eu sou de estado de parabéns por essa iniciativa de representar nós lá no Vale do Mucuri de Jequitinhonha por esse assunto que é tão importante todos nós precisamos de estrada fugindo um pouco da pauta aqui doutor Jean também gostaria de pedir essa comissão para encaminhar deixar aqui uma reclamação em relação também a Copanó na nossa região todas as cidades vizinhas lá de pavão águas formosas tem reclamado muito da qualidade da água é uma coisa que tem assolado muito a nossa região além das estradas então gostaria de deixar aqui minha reclamação indignação em relação a Copanó também a gente fez uma denúncia na Ersai a Ersai já nos devolveu a denúncia e foram encontradas várias irregularidades no sistema de distribuição de água lá na nossa cidade de Crisólita e depois dessa denúncia eu fui lá fiz uma visita na estrutura e a Copanó ainda continua com aqueles erros lá então fica aqui deixado mais esse assunto doutor Jean eu sei que o senhor vai nos ajudar a tomar providência assim como tem feito muito bem aqui em relação às estradas também gostaria aqui de parabenizar Rodrigo Tavares pelo empenho por estar aqui hoje nessa audiência atendendo essa solicitação importantíssima do nosso deputado estadual doutor Jean Freire nosso grande representante e muito obrigado a todos obrigado ao auditório muito obrigado Vinícius passa a fala agora ao vereador Gilmar Zaires dos Santos de Capelinha muito bom dia deputado Jean Freire hoje eu aproveito Gilmar em seu nome aí parabenizar e mandar um abraço a cada ativista a cada participante dessa pauta ali entre Setubinha e Capelinha entre Capelinha e Senador Modestino a sociedade que se junta e no dia a dia tem feito essas denúncias o pessoal ali em torno ali também tem gente das comunidades de Minas Novas Turmalina nessa luta ali também sim doutor primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui na Assembleia Legislativa discutindo esse assunto que é tão importante para nós ali na região de Capelinha especialmente tratando da MG214 da MG211 e dizer como o senhor já mencionou aí a respeito de várias pessoas citar algumas lideranças aqui o Graciano Valdivino Geraldo lá do Mandinheiro que vem nessa luta aí há muito tempo e a gente tem abraçado essa luta e eu até estava anotando alguns dados aqui porque eu entrei como vereador na cidade de Capelinha no ano de 2017 de lá para cá eu estive no dia 7 de agosto de 2018 com o senhor Davidson Canesso ex-diretor do DR em 12 de fevereiro de 2020 estive na diretoria do DR com o senhor Fabrício Torres infelizmente faleceu vítima da covid no dia 5 de novembro de 2020 estive reunido com o deputado Gustavo Aladares hoje secretário do governo e estiveram presentes inclusive o Graciano e o Valdivino lá na cidade de Itamarandipa para tratar desse assunto numa agenda que ele tinha lá na cidade também no dia 28 de maio encontrei com o deputado Gustavo Santana no entroncamento ali de Carbonita na 367 quando estava necessitando daquele recapeamento lá da 367 sentido Diamantina e tratamos desse assunto também pedindo apoio pela pavimentação da MG 211 214 no dia 20 no dia 2 de março de 2021 no gabinete do deputado Fabio Avelar e sempre que eu estive no DR foi o deputado Fabio Avelar que fez frente para que a gente pudesse participar lá Ronaldo está aqui presente assessor do nosso deputado Fabio Avelar agradeço demais por todas as vezes que ele nos auxiliou nessa luta no dia 22 de setembro de 2021 estive no DR também com o senhor Robson Santana ex-diretor do DR lutando por essa causa no dia 2 de março de 2023 já com o doutor Rodrigo estivemos lá no DR também novamente no dia 15 de junho de 2023 estivemos no DR e de lá doutor eu até vou fazer algumas perguntas aqui depois eu gostaria que o senhor nos respondesse porque nós saímos de lá com o compromisso de que o projeto da MG 211 que estava que já está executado desde 2003 foi entregue um projeto de infraestrutura da MG 211 e todas essas vezes em que eu estive reunido aqui para tratar da MG 211 eu perguntei sobre a atualização desse projeto e nessa última reunião em 15 de junho de 2023 nós tivemos o compromisso de que em 90 dias o projeto seria entregue atualizado e eu até já encaminhei ofício perguntando sobre a cópia desse projeto atualizado e não nos foi respondido e também eu estive analisando aqui a lei orçamentária para 2024 até perguntei o senhor nos bastidores e há lá uma previsão para 11 quilômetros na lei orçamentária para esse ano para a execução com um valor simbólico que é simplesmente para estar ali na lei orçamentária e a gente sabe que o governo tem que fazer o remanejamento para a execução desse orçamento e eu gostaria de perguntar se esses 11 quilômetros são referentes ao trecho da MG 214 próximo à lei ao mandingueiro que é uma luta do senhor Geraldo ou se referente à MG 211 próximo à ponte ali do Fanato que são os pontos mais críticos onde algumas imagens aqui antes eu passei para a senhora Natália servidora aqui da Assembleia demonstrando o transtorno que nós passamos lá o transporte escolar o transporte de pacientes porque muitos Capelinha hoje é referência para muitos municípios ali para muitos procedimentos Minas Novas é referência também para Imodiális e outros procedimentos Turmalina é referência Itamarandiba é referência e quando não resolve nessas cidades para Diamantina e todos dependem de passar por trecho dessas estradas principalmente quem já mora na zona rural e eu venho nessa luta abraçando a campanha dos nossos companheiros da Capelinha da sociedade civil porque é uma região muito produtora de café já produziu o melhor café do mundo várias vezes aquela região de Angelândia de Capelinha a maior repetir isso para vários todos os diretores do DR nós temos a maior floresta plantada de eucalipto das Américas na nossa região e aí a gente vem tratar também do turismo são acessos que passa lá tem grandes eventos na nossa região nós estamos prestes a ter aí a Feragro de Capelinha que é um evento que vem sempre crescendo e trata do setor agropecuário que a gente precisa dar essa atenção então eu venho perguntar assim se o senhor enquanto diretor do DR e aqui os nobres deputados o que pode ser feito para que a gente consiga tocar no coração do governador para que ele direcione recursos para a execução dessas obras porque o Vale do Jequitinhon por muito tempo ficou assim como que eu posso dizer não participando tanto do orçamento do Estado porque a população é um pouco mais baixa do que outras regiões também o PIB mas agora com o lítio no Araçuaí e Tinga está contribuindo muito para o orçamento do governo então qual parcela o Vale do Jequitinhon pode receber do orçamento do governo para a execução desse projeto porque vai ajudar a alavancar demais a nossa região Capelinha é uma cidade polo e eu acredito que nós merecemos por tudo que entregamos ao governo e eu particularmente fui eleitor desse governo nos dois últimos mandatos mas concordo com as lutas do Dr. Jean Freire porque a gente tem que cobrar do governador que está aí casou com a viúva tem que assumir os filhos então vamos trabalhar para isso então é essa minha participação eu quero aqui parabenizar a todos que defendem essa luta e agradeço desde já a oportunidade de participar dessa audiência e o deputado Jean Freire a quem tem meu profundo respeito Dr. Rodrigo muito obrigado pelas vezes que nos recebeu lá e deixar registrado aqui que eu percebo o empenho da parte de vossa senhoria para nos ajudar nessa luta mas como eu disse aqui se não me engano eu reuni com cinco diretores do DR nesse prazo então isso é uma troca muito constante talvez porque começa a queimar a troca começa a queimar a troca e eu vejo que o senhor já está lá há um bom tempo então eu tenho visto que o senhor está conseguindo resistir mais a essa pressão então Deus abençoe que continue e nos ajude nessa luta muito obrigado muito obrigado Gilmar com a palavra agora Reginaldo Rodrigues Azevedo também vereador em Capelinho gostaria de estar cumprimentando o presidente dessa comissão Jean Freire deputado Jean Freire cumprimentar os demais componentes da mesa aqui em nome do nosso prefeito Tadeuzinho presidente da câmara FIFE cumprimentar também os vereadores que estão presentes bom enquanto vereador de primeiro mandato a gente vem aprendendo algumas situações que eu acho que é importante nós estarmos destacando nesse momento que é justamente as questões das prioridades diariamente nós enquanto parlamentares lá no município recebemos diversas demandas cobranças para que as coisas possam fluir em todo o nosso município aqui por exemplo eu posso destacar algumas ações que realizamos no município com relação às comunidades rurais ao próprio perímetro urbano e o que eu percebo com a discussão tanto da MG 211 e a MG 214 aqui puxando um pouquinho a atenção para a nossa região é que talvez está faltando um pouco mais de prioridade nós sabemos que são diversas as demandas tanto os deputados tanto do governo demandas inclusive importantíssimas mas aqui eu acho que nós temos sim que puxar um pouquinho a sardinha para o valo do Jequitonha para aquela região como muito bem dito aqui esse trecho ali de Capelinha Setubinha Capelinha Aitamarandiba é algo que já vem sendo prometido há muitos anos inclusive anunciado projetos que as obras começariam e isso não foi feito e nós vemos sofrendo muito com essa situação e essa situação deputado Jean Freire e colegas que estão com o Pão da Mesa que estão presentes isso faz com que a nossa região não desenvolva porque sempre os maiores debates da nossa região tratam-se sobre a MG 211 e a MG 214 então nós não evoluímos enquanto a gente poderia estar falando sobre a questão da agricultura na nossa região de outras formas de renda na nossa região de combate à fome de combate à miséria nós estamos sempre discutindo a MG 211 e a MG 214 aí eu pergunto por que nós não avançamos por que que não liberta aquela região nossa para discutir outras políticas públicas por que que nós sempre temos que estar falando sobre essas duas rodovias quando que a MG 214 e a MG 211 passará a ser prioridade nós precisamos que isso torne prioridade e essa questão de uma audiência como essa inclusive gostaria de estar parabenizando o deputado Jean Freire e os demais deputados que aqui estão presentes isso é importantíssimo e eu gostaria de fato de a gente pedir algo que é muito importante que é o seguinte sempre quando nós temos um problema nós temos que buscar a solução apresente para nós todos que puderem aqui está o DR qual que é a solução para isso qual que é a solução para isso aqui nós estamos com diversos vereadores diversos prefeitos é a gente pedir para o nosso deputado para indicar recurso é a gente unir a região toda em busca de um senador da república só para ele bancar isso tudo é todo mundo ir no presidente da república ele bancar isso tudo é o governador do estado bancar isso tudo como é que a gente faz para solucionar isso porque se tiver solução eu gostaria de participar eu gostaria de contribuir porque nós no Vale de Equitão o Dr. Jean Freire é prova muito bem disso nós não somos pedintes não a gente pede mas ajuda a fazer também se precisar da nossa ajuda a gente ajuda se precisar das prefeituras eu tenho certeza que os prefeitos vão ajudar se precisar do deputado ele vai ajudar então eu gostaria de me perguntar qual que é a solução que o estado vê hoje para o nosso problema vamos correr atrás disso e que a gente torne prioridade para discutir outras coisas na nossa região porque nós precisamos muito obrigado gratidão Coeiro muito obrigado por sua fala e essa pergunta ela cabe muito bem porque às vezes a gente vê e não tem como não ver a gente participa de vários grupos as pessoas às vezes postam é porque está chegando a eleição já tem fulano pedindo e a gente tem que parar com essa mania gente o seguinte eu vou parafrasear o presidente Lula ele fez uma fala há poucos dias atrás se você não concorda com tudo que o deputado Carlos Henrique faz na sua vida pública e é e atua se você não concorda com o que o Jean faz com o que o Rodrigo faz se coloque seja você o político ou você quer que os outros sejam porque às vezes eu sou prova das pessoas participando dos movimentos também mas às vezes as pessoas negam a política e acham que o político não tem que participar disso, daquilo e depois cobra do político então a sua fala o que tem que fazer foi o que eu fiz naquele vídeo que eu falei pedindo o outro esqueça partido político esqueça sabe assim se você quer a melhoria pega a coisa que nos une acabou e vamos lutar por essa pauta isso nos une não quero saber se o prefeito é do meu lado se não é se o vereador é se o deputado é senador não quero saber pega essa pauta e junto nós vamos fazer olha Jean cabe a você fazer isso ô Rodrigo cabe a você vamos juntar aqui ver o que você quer que eu faça o que sabe então eu acho que é nessa linha é muito interessante essas perguntas que vocês colocam aqui uma questão de ordem pois pode presidente deputado Jean é só fazer um registro e aí um lamentável registro de uma situação que aconteceu agora pela manhã nós estamos aqui falando de Vale de Ectiões dos Vales Mucuri lamentar o episódio ocorrido agora na cidade de Salto da Divisa onde um jovem tentou colocar fogo numa escola pública e tentou esfaquear três outros jovens e tentou se matar tentou suicídio então minha solidariedade às famílias parabenizar o diretor da escola que conseguiu imobilizar o jovem rapaz e a minha solidariedade a todo o povo de Salto da Divisa ao prefeito Oximani todos os profissionais de educação da cidade então fazer esse registro desse lamentável acontecimento ocorrido agora pela manhã em Salto da Divisa no Vale de Ectiões Obrigado deputado Carlos e mais uma triste notícia vindo do Vale de Ectiões é estradas é mais uma triste notícia como mostra que a nossa que a sociedade que os estudantes vem adoecendo a cada dia colocando em risco outras inclusive nessa casa nós já debatemos quando houve aquela questão lá em Boca-Iuva não é? não parece? nós debatemos sobre o que inclusive leis que poderiam ir contra isso fica aí também a nossa solidariedade a toda a comunidade dessa cidade tão amada por todos nós passo a fala agora a Charles Rosa Machado também da cidade de Capelinha e parabéns vocês todos por estarem aqui olá deputado um bom dia especial a todos aqui presente quero cumprimentar aqui em especial o deputado Jean Freire Carlos Henrique Dadeco Pemetel Ricardo Campos doutor Ivone a deputada Ivone que não se encontra mais mas já teve a sua sua fala o nosso prefeito Tadeuzinho a todos os colegas vereadores que estão aqui presente e os demais vereadores lideranças de outros municípios nosso prefeito Tadeuzinho foi muito feliz na sua fala quando ele fala que não é a luta só dele não é só a luta minha não é só dos nossos vereadores de Capelinha é de toda a região deputado eu posso falar é muito importante quando a gente tem prioridade de falar de um assunto eu antes de entrar na vida pública eu já tive a oportunidade de trabalhar com transporte eu tive um período na minha vida que durante quase cinco anos eu trabalhei com transporte autônomo e eu passava muito naquela região ali da MG211 que ligava a Capelinha a Setubinha e é triste a pessoa ter que entrar num caminhão carregado e atravessar aquela estrada entre buracos e não só a MG211 mas também a 214 aí hoje estou na vida pública como vereador e no meu mandato hoje eu priorizo a saúde e é triste a gente saber que muitas vezes uma pessoa num período de chuva a pessoa perca uma consulta perca uma cirurgia ou às vezes pode perder até a própria vida porque não tem condição de sair de casa porque a estrada é intrafegável e hoje na audiência pública eu quero aqui também mandar um abraço especial para todas as lideranças lá na região que estão lá lutando por essa causa também Valdivino Gabriel Tevalmi e várias outras pessoas lá que é a nossa causa a luta de todos nós sem contar que a nossa região a nossa micro região é a região produtora lá na nossa região hoje é o eucalipto é o café e várias outras produções então pessoal então não é a luta só nossa é a luta de todos nós quero aqui agradecer dar os parabéns para todos organizadores aqui hoje dessa comissão tratar dessa audiência pública é uma luta importantíssima e como disse o vereador Reginaldo Ali falta um pouco de prioridade mas também quero dar os parabéns deputado sabe por quê? porque a política é algo necessário é isso que o povo tem que entender que a política é algo necessário para todos nós o que rege o mundo é a política então é importantíssima a participação não só dos políticos mas do povo muitas vezes as pessoas que nos chega até nós para falar sobre a MG 211 e MG 214 e todas as outras MGs que precisam de pavimentação tem que entender que é uma pauta de todos nós e muitas vezes não é só criticar e só cobrar é a gente unir a gente coletar ideias e todos juntos lutar e a política é algo necessário então quero dar parabéns deputado Jean Freire pessoalmente ao senhor quero dar os parabéns e agradecer por essa oportunidade aqui muito obrigado companheiro passa a fala agora Cleo Besson Frederico presidente da Câmara Municipal de Capelinha bom dia a todos quero aqui cumprimentar meus colegas vereadores cumprimento o nosso prefeito Tadeu em nome do doutor Jean cumprimento todas as autoridades presentes os deputados presentes te dou parabéns doutor Jean porque a gente como político lá do Vale de Capelinha é muito importante ver um deputado como o senhor defendendo realmente as causas daquela nossa região e eu fiquei muito satisfeito quando o senhor falou que conhece o nosso vale e vai para lá de carro já topei com o senhor aí nas rodovias isso é muito importante o senhor conhece de fato a necessidade e o descaso que está com nós daquela região nessa situação quando está chuva ali eu até estou procurando o vídeo que o senhor pediu é de tristeza aquilo ali é desumano o que está acontecendo de Capelinha a Setubinha de Capelinha a Itamarandiba a Senador Modestino nós estamos tendo um encontro de vereadores na região lá esses dias nós passamos Capelinha a Itamarandiba a Senador Modestino aquilo ali eu vou falar que vocês nem animal está rodando com as rodovias estivemos há pouco tempo ali reunido com o secretário de governo Gustavo Aladares ele falou sabe da dificuldade tudo mas o Estado não tem o dinheiro então é complicado e a gente fica lá a gente é representante legítimo do povo cobrando e cobrando mas eu enquanto presidente da Câmara Municipal de Capelinha coloco a Câmara Municipal de Capelinha à disposição para que todos nós podemos unir forças para realmente resolver esse problema para a nossa população e volto novamente e dar os parabéns ao doutor Jean pelo esse esforço pela audiência e pode contar com a gente da Câmara Municipal de Capelinha também dou os parabéns a todos os colegas vereadores aqui de Capelinha muito obrigado obrigado companheiro eu lembrei aqui que o Valdivine me mandou o vídeo no dia acabei de pedir a nossa assessoria para passar lá quando estiver pronto aí vocês passarem o vídeo tá bom que a Poliana vai passar aí para vocês passo a palavra agora ao a Cláudio do Rosário Rodrigues vereador em São Gonçalo do Rio Preto pode falar de lá também Bom dia a todos eu quero cumprimentar aqui ao doutor Jean cumprimentar ao Ricardo cumprimentar ao Carlos cumprimentar a todos os prefeitos presentes a todos os vereadores agradecer por esse momento aqui é um momento importante para todos nós a gente sabe da dificuldade do tráfego de todos nós ali aqueles trechos lá de dificuldades das estradas de terra o nosso trecho de São Gonçalo do Rio Preto acendo do Modestino que ainda se encontra estrada de terra principalmente na época da chuva a gente sabe da dificuldade de todos que ali transita falar um pouco também da nossa questão de São Gonçalo do Rio Preto a Diamantina esse trecho que recentemente foi recapiado mas que também foi feito um trabalho também de péssima qualidade está recapiado mas o asfalto principalmente na época do sol derrete muito fica escorregadio também falar aqui a questão do gombor ali próximo a mendanha é muito perigoso aquela área aquela situação lá a gente toda semana praticamente tem vários acidentes vários caminhões muitas vidas já se foram ali pessoas ali que também a gente há um tempo atrás esteve no DR até me esqueci aqui de complementar o diretor do DR o Rodrigo o Ricardo esteve lá com a gente a gente fez uma reclamação a respeito do gombor naquela época falou que ia estar fazendo um estudo sobre o gombor o que poderia estar sendo feito eu não sei a que pé que está mas eu deixo aqui também a nossa reivindicação é um sofrimento de todos nós ali daquela região agradeço pelo momento pelo bom trabalho de todos aqui da comissão obrigado muito obrigado companheiro é interessante quando fala do gombor e daquela região que está foi isso que eu disse doutor Rodrigo uma das PRs que eu falei naquele momento e relembrei o senhor aqui no início gombor para quem não sabe vem de um dialeto africano que significa quiabo por aí vocês imaginam como deve ser escorregadio então a serra do gombor historicamente foram muitos e muitos acidentes ali então não é à toa que os nossos antepassados colocaram o nome ali faço ali eu passo direto volta e meia tem carro ali sai fora ali então a região realmente tem que se pensar em estratégias ali eu vou passar a fala agora ao nosso querido Admilson Antunes Missin prefeito da nossa querida cidade de Rio do Prado Missin você tinha parece uma foto para mostrar não sei se já está aí eu tenho certeza absoluta da foto que você vai mostrar uma delas é a metade da ponte entre Joaima e Felisburgo não sei se você tem ela aí mas se não tem ali entre Joaima e Felisburgo o Rodrigo já falou que me ouvi Felisburgo porque eu no dia que aquela ponte caiu eu estava ali eu e o meu assessor ficamos em dúvida assim passo 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 eu tinha que chegar a Felisburgo a metade uma pista caiu e ela está se eu não me engano para o terceiro ano na mesma condição terceiro ou segundo ano na mesma condição você passa lá está a metade da ponte ponte mesmo com o rio passando ali embaixo a metade dela foi embora e aí eu até peguei o volante na hora o assessor ficou eu falei então vamos dar aqui você fica do outro lado lá vamos passar tivemos que passar não teve outro jeito e está lá até hoje as pessoas passando por ela naquela situação Alabi Sim bom dia a todos e todas bom dia primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui para nós deslocarmos da nossa cidade Rio do Prado divisão com sul da Bahia até aqui não é fácil é quase 800 quilômetros e a gente passa por estradas em péssimas condições a gente quando tem saúde ainda é bom agora pior aos nossos pacientes que precisam deslocar todos os dias ou quase todos os dias de lá até aqui para ter acesso a um tratamento digno eu não sei nem falar se é tratamento na verdade não gosto muito de falar de mim mas estou aqui hoje para um retorno de uma cirurgia que tive que passar 30 dias atrás e me recusei doutor Jean de voltar para Rio do Prado após a cirurgia porque achava uma tortura a minha volta para Rio do Prado e voltar aqui com 7 dias estou voltando com 30 mas mesmo assim incomoda mas após agradecer a Deus que é o nosso onipotente é o nosso todo poderoso eu gostaria de cumprimentar ao senhor doutor Jean pela importante iniciativa de uma audiência pública para debater um assunto tão importante para o Estado de Minas Gerais eu diria para o Estado de Minas Gerais e principalmente para o Vale do Jequitonha cumprimentar aqui o deputado Carlos Henrique um deputado muito presente também no Vale do Jequitonha que conhece de perto essa realidade ao qual já participamos de vários eventos juntos onde ele também incorpora essa luta tem incorporado essa luta e procurado ajudar da sua forma também os demais deputados que tiveram aqui Leleco a deputada Ione também aqui cumprimentar as demais autoridades vereadores assessores de deputados nosso amigo ali Adão demais assessores de deputados vereadores aqui mencionar o nosso secretário de saúde Christian nosso companheiro aqui doutor Lucas que é nosso controle interno também aqui presente e o nosso secretário de saúde aqui me lembrou de um fato para a gente trazer aqui doutor o senhor já relatou aí mas é importante a gente lembrar os pacientes de hemodiálise da nossa cidade que quando passa por aquele trecho de Jequitonha a Itaubim eu repito eu não sei se vai ali fazer hemodiálise para amenizar a dor eu não sei entender isso o senhor que é médico até pode dizer melhor do que eu alguém que passa por uma estrada daquela depois para chegar na hemodiálise e dizer que vai aliviar a dor a gente fala isso com um sentimento com dor muito grande no coração a que ponto estamos submetendo o nosso povo inclusive o nosso povo mais pobre nosso povo sofrido é deslocar também de Rio do Prado para Almenara onde é nosso primeiro atendimento onde o trecho Rio do Prado Rubim que é a MG 406 que espera há décadas há anos por uma pavimentação que se encontra lá da mesma forma e mais em alguns momentos intransitável gostaria Rodrigo de cumprimentá-lo por estar hoje na direção do DR esse órgão tão importante e que diante dos discursos que nós fazemos os nossos vereadores nossos prefeitos nossos deputados estaduais federais nossos senadores nossos governadores que quando a gente vai eleger a gente vai eleger para fazer justiça social para tentar trazer justiça social é importante que nós fazemos essa grande reflexão estamos mesmo propondo justiça social ou fazendo acontecer justiça social para o nosso povo para o povo mais pobre é importante fazer essa reflexão Rodrigo inclusive deputado Carlos Henrique deputado Jean que está aqui tendo a paciência de nos ouvir trazendo esse debate tão importante dizer para os senhores que não foram só os senhores que recebeu voto na nossa região não no vale do Jequitinhonha talvez doutor Jean essa audiência pública ela precisaria está trazendo todos os deputados e deputadas que foram lá e que levaram voto que elegeram ou não elegeram mas o nosso povo foi lá na ONU a depositar um pouquinho de crédito que eles ainda têm para as nossas lideranças nossos deputados e que nem sempre retornam lá para dizer estou aqui você tem uma estrada ruim você tem uma estrada boa você tem problema de saúde e dizer mais quando eu falo de justiça social não estou falando aqui meramente da saúde não porque os nossos carros quebram porque os municípios não dispõem de arrecadação de receita própria para poder consertar o risco de vida que nós submetemos a cada uma dessas pessoas vidas se perdem porque não chegou no horário marcado porque não conseguiu vencer talvez dez minutos que faltava para o médico salvar aquela vida ali essas vidas estão se perdendo e aí quem paga por isso e quando a gente fala mais dessa questão de resolver o problema social e os nossos estudantes que precisa deslocar de Palmópolis de Rio do Prado de Felisburgo até Almenara para ter acesso a uma faculdade que teria que passar por essas estradas que às vezes ela está mais interditada do que nunca o trecho da rodovia 406 que liga Rio do Prado da Rubim por exemplo ela ficou interditada por quase um ano após a chuva de 2021 o município de Rio do Prado ele teve juntamente com Rubim que arcar com custos exorbitantes que o município não dispõe de receita para isso e nem sempre a gente consegue emenda parlamentar para cuidar de estrada a gente consegue para pavimentação urbana para outros fins para a saúde mas para cuidar de estrada a gente não consegue e como é que a gente está dizendo que está levando dignidade para esses alunos que precisam de uma faculdade de formar se não oferecemos o mínimo para eles que a estrada além disso os mais pobres a gente tem que oferecer o transporte nós alugamos o transporte e disponibilizamos para eles então o que estamos fazendo afinal e como é que nós fazemos falamos de escoamento de produção para os nossos agricultores se os meios viários que nós temos não permite que nós podemos proporcionar aos nossos agricultores essa assistência é muito sério doutor a gente precisa repensar tudo isso e propor algo talvez muito maior do que essa audiência pública em 2022 participei de alguns eventos políticos com vários deputados com governador com várias lideranças políticas onde o governador pedia paciência que a gente tivesse paciência porque naquele primeiro ano ele estava recuperando o Estado de caos passado e que nesse novo mandato o governador estaria propondo projetos novos implementando esses anseios do nosso povo a gente ainda espera a gente ainda espera mas é preciso que o governador ele dê uma resposta rápida para nós que o governador realmente invista na nossa região o que precisa investir e o Vale do Jequichon ele não pode ser pior de que as demais regiões do Estado de Minas Gerais de que o Sul de Minas e outras regiões mais confortáveis se a gente preocupa com a questão social é para os mais pobres é para a região mais pobre que nós precisamos de olhar eu acho que seria uma incoerência muito grande se a gente falar de justiça social aqui e ficar olhando para quem já tem muito para quem está com problema resolvido isso é muito fácil que justiça social estamos propondo é preciso que o olhar para o Vale do Jequichon para as cidades talvez mais distantes seja efetivada talvez essa questão viária nossa lá da MG 406 da MG 205 conforme o doutor Jean falou que liga Joaima a Palmópolis eu não vou falar nem Rio do Prado que passa por Rio do Prado que tem essa ponte lá que foi na chuva de 8 de dezembro de 2021 está lá não foi feito nada ainda eu creio que o DR tem conhecimento dessa situação nós temos algumas erosões eu gostaria até que passassem as imagens aí por favor da MG 205 que liga Rio do Prado a Palmópolis que também é fruto das chuvas de 8 de dezembro de 2021 senhor diretor Rodrigo também até hoje não foram feitos nada são erosões que o tráfego ainda está em meia pista levando risco a todos que passam por ali e um risco maior eminente de ficar interditado esse trecho aí para uma grande parte da população não conseguir chegar na sede da cidade é importante a gente lembrar também aqui deputado Carlos Henrique que Felisburgo Palmópolis Rio do Prado Rubim Almenara vai depender muito dessa MG 406 porque é uma população talvez que é atendida por ela não dessa 205 da 406 de quase 50 mil habitantes não é apenas a população de Rio do Prado de 4 mil e poucos habitantes é a região toda que depende da MG 406 então é importante aquela 205 ali porque são vários trechos eu gostaria que passassem outros trechos aí por favor talvez uns 4 5 trechos que o transporte está sendo feito em meia pista então nós estamos aqui trazendo não apenas um apelo nosso do prefeito é os anseios de do município Palmópolis Rio do Prado Felisburgo que ajuda Rubim Almenara que ajuda no deslocamento até a nossa comarca a nossa importante comarca então não dá para a gente conformar com isso uma vez que foi falado aqui que o povo acredita para o povo ainda acreditar na política para o povo acreditar nos políticos e é importante que a gente acredite sim mas que os políticos consigam dar uma resposta para que os políticos consigam dar uma resposta satisfatória para a nossa população então assim não adianta a gente vir talvez aqui com discursos talvez paliativos para que a gente falou que vai resolver e passa uma gestão passa outra gestão e não conseguimos resolver o problema do povo a gente pode indagar não tem dinheiro mas e os impostos que pagamos o que está o que está sendo feito alguém precisa prestar conta o povo lá no município ele cobra da gente a gente está lá no dia a dia no corpo a corpo com as pessoas e eles estão cobrando de nós agora o que vamos falar com o povo assim como é que como é que as autoridades constituídas pelo povo que o governador o presidente da república ele está lá foi o voto do povo foi o povo que os colocou lá e o povo ainda paga os impostos para ser gerido por esse gestor o prefeito está lá porque o povo colocou então a gente precisa ter essa sensibilidade e responder para o povo mineiro para os jovens que precisa acreditar ainda na política não desacreditar acreditar mas precisa de resposta concreta então esses laudos que nós estamos apresentando aqui foram laudos de engenheiro que nós pagamos para ir lá para mostrar para não ser só falar para mostrar para o governador para mostrar para os nossos deputados que algo de mais concreto precisa ser feito eu conclamo doutor Jean eu conclamo o deputado Carlos Henrique que estenda esse clamor nosso da nossa região as outras autoridades competentes do estado de Minas Gerais que justiça social se faz cuidando dos mais pobres de quem precisa de quem está excluído não dá para a gente conformar do jeito que está é preciso que esse clamor seja levantado e a gente não sai daqui hoje dessa discussão desse debate achando que está resolvido achando que veio aqui que falamos não é só falar a gente precisa de ações efetivas e concretas em prol do nosso povo senão vamos continuar assistindo vidas se perdendo oportunidades de educação de pessoas formarem em uma faculdade se perdendo oportunidade de escoamento de produção de geração de emprego e renda se perdendo e o que nós vamos deixar de legado para a nossa sociedade no período que nós estamos passando pela política é o salário nosso é o que nós ganhamos e não representamos é preciso que nós sejamos dignos de um salário para trabalhar para a população mas procuramos representar essas pessoas de forma digna de forma ousada de forma responsável senão não tem sentido estarmos na política se não estamos na política de forma errada não é o lugar nosso a gente procurou outro lugar para nós eu acho que só faz sentido se nós políticos conseguimos levar a nossa população esses fatos concreto a realização de uma vida mais digna de uma vida no mínimo humana desculpem falar aqui com coração desculpem o meu sentimento me perdoem por ter alongado a fala muito obrigado muito obrigado Missin mas é com coração mesmo meu companheiro eu quero lhe agradecer por sua fala Missin parabenizá-lo parabenizá-lo Missin pelo trabalho que faz na nossa querida Rio do Prado mas sobretudo historicamente o trabalho que você fez você vem de uma de uma formação política que teve base meu companheiro você já lutou por muitas causas ainda tem muito que lutar e por isso seu tratamento vai dar tudo certo você tem muito que lutar ainda e sentir na pele o que nosso povo sente como você disse é importantíssimo então é isso mesmo é falar para o coração e essas falas tem que existir para sensibilizar parabéns 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 e você pegando um gancho na sua fala e no que diz o companheiro vereador se não me engano foi o Reginaldo numa das coisas do que fazer pegando um gancho na sua fala eu tenho uma ideia eu já coloquei ela algumas vezes eu quero com muito respeito mesmo e eu falei isso deputado Carlos me conhece sabe como eu atuo aqui nessa casa então assim existe nessa casa essa casa é a casa e também nas câmaras de vereadores também existe das negociações das conversas de ouvir de ceder de dar um praça atrás para amanhã andar dois à frente então uma pauta que eu sempre falei e quero deixar aqui publicamente gravado essa minha proposta nós temos aqui bancadas bancada de governo bancada de oposição eu sempre falo deputado Ricardo que eu não sou do quanto pior melhor não sou já sentei muitas vezes com o governo como líder de minoria para apautar coisas e agradeço por sinal essa semana o deputado Gustavo Aladás me recebeu sou deputado de oposição e governo tem que ser assim como eu recebo no meu gabinete pessoas de governo então eu agradeço essa sensibilidade para pautar isso mas eu quero convidar como você colocou pegando um gancho e na resposta ao companheiro Gilmar Reginaldo uma das coisas o que fazer o projeto o governo de estado tem pautas importantíssimas nessa casa que ele precisa do nosso voto presta atenção no que eu vou falar e pega a frase por inteiro eu não me incorrompo eu não me incorrompo mas eu vendo o meu voto eu vendo o meu voto por educação por saúde por dignidade ao nosso povo desde que aquela proposta que vem é uma proposta boa ao nosso povo estou fazendo um trocadilho para vocês entenderem o que eu quero dizer nós poderíamos juntar os deputados votados naquela região eu sou mais bem votado na região mas e sou o que moro lá mas eu não sou o único e dizer ao governo e aí não importa que é de base de onde é e dizer ao governo olha nós não vamos entrar nesse plenário para votar esse projeto seu nós não vamos da cor se você não andar nós não queremos que resolva a coisa pá num parte mágica não mas tem porque tem muita coisa que o povo fica perguntando perguntando cadê isso vai sair cadê isso vai sair cadê isso vai sair e às vezes não tem nem projeto então o jeito quer datas eu proponho a todos os deputados todos independente de sigla partidária votado na região olha vamos fazer vamos elencar junto com vocês prefeitos e vereadores as prioridades para o Vale de Getchonha são essas o governo nós não entramos aí eu fui muito criticado no final do governo Pimentel no início também por votações minhas aqui porque eu votei contra determinadas coisas que o governo colocava ou no final eu priorizei como o prefeito falou ali eu priorizei acampar a luta dos prefeitos e falei não vou entrar se essa questão for votada então que nós possamos juntar todos os deputados falar olha secretário governador nós não vamos dar cor ah não não chama o seu secretário aqui ele vai fazer um compromisso conosco nós não queremos impasse mágica ele vai fazer um compromisso conosco então fica aí essa minha proposta a todos não é só deputado Jean deputado Carlos não a todos os deputados e deputadas votadas que tenham determinado número de votos na região fica essa proposta oficialmente feita aqui eu peço também para fazer requerimento e eu já estava conversando com o Rodrigo aqui peço para fazer requerimento eu já fiz esse requerimento por sinal várias vezes vamos reforçar aqui eu quero saber nos últimos eu quero saber nos últimos pode até se quiser para não dizer que estou falando de governo na ABC eu quero saber no governo de 2014 a 2018 quanto foi gasto em obras no Vale de Equitonha quanto foi gasto no norte quanto foi gasto no sul quanto foi gasto no triângulo eu quero saber do governo de 2019 a 2022 depois eu vou perguntar desse quanto foi gasto de obras no Vale de Equitonha no Mucuri no norte não quero saber já falei com o Rodrigo não aqui nós vamos pautar depois eu vou perguntar depois e tosse viu Rodrigo tosse e quero também aqui reafirmar que vejo com bons olhos o fato de você ser dali assim como falei também com o superintendente do Enite ele não é de lá mas tem os avós no Vale de Equitonha parece avós ou bisavós então saber o que foi gasto fazer esse requerimento aí para mim eu quero saber quais as empresas fizeram essas obras para entender o que o companheiro falou aqui do asfalto do Gombô da Serra do Gombô ali descendo principalmente ali porque lá houve uma melhora considerável fizeram-se uma área de escape eu quero saber quanto foi gasto ali aliás eu quero saber a empresa que fez onde está essa empresa cadê a empresa que fez de Jicatu a Vigelapa faço um requerimento também que eu quero saber se nos primeiros momentos em 2019 quando começou a acontecer os primeiros problemas nessa a última data data de investimento em construção de obras não recapiamento no Vale de Equitonha foi em 2018 eu estava lá na inauguração da obra eu quero saber se em 2019 2020 as empresas foram acionadas e você tem certeza Rodrigo que eu estou do seu lado nisso empresa fez coisa errada tem que responsabilizar tem que ir ao Ministério Público eu já fiz essa pergunta ninguém me responde faz requerimento e eu quero saber quem é a empresa e se em algum momento ela foi acionada porque essa empresa vai sair por aí fazendo obra vai sair por aí fazendo obra aliás também já quero peço aqui ao público não tem problema não se outro deputado fazer não tem problema não a coisa é para o bem não tem problema fazer não meus consultores de processo legislativo preparem um projeto de lei para que a gente impeça empresas que façam a obra porcaria de contratar com o Estado de novo preparem um projeto de lei aí já estou dando a ideia aqui se outro pegar a ideia que bom não tem problema não só peço alguém pegar que deixe eu assinar junto também para proibir viu deputado Ricardo se você quiser entrar comigo deputado Ricardo não tem problema não para a gente proibir essas empresas empresas que são acionadas por fazer porcaria e muitas vezes não tem você não pode culpabilizar que foi o DR que foi o DENIT foi isso essa empresa é a mesma que fez no norte que fez no sul então prepare isso aí para mim também tá joia eu vou passar agora a fala para o Dr. Rodrigo lhe agradecer Rodrigo por estar aqui pois não pode falar não nós vamos deixar todo mundo falar fica tranquilo você quer falar agora não porque as inscrições vão vindo as inscrições são ao final tá não 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 tranquilo todo mundo que quiser falar fala aqui nós passamos audiência para mais tem problema não vou passar agora para o Dr. Rodrigo falar depois o deputado Carlos ele vai ter que se retirar já comunicou aqui e lhe agradecer e lhe agradecer Rodrigo porque uma coisa importantíssima que eu falo é quando vem aqui quando o DR não vem e o DR vai e manda representante e o DENIT manda representante então você está aqui presente para nós de fundamental importância porque você muitas respostas é você eu sei que a caneta final como eu disse e brincando aqui viu Rodrigo brincando até por isso que ele não veio de caneta ele veio com lápis a caneta está ali mas a caneta quem dera que tivesse na mão de quem está ali na ponta mesmo para fazer que é vossa excelência então eu tenho compromisso então você pode falar agora Carlos tudo bem eu tenho compromisso mas deixe de falar então se todo mundo permite pode usar ali a inscrição só companheiro só para regimentalmente viu você tem três minutos fala o seu nome para ficar gravado está bom deputado Jean eu quero te agradecer pela oportunidade quero dizer que neste momento eu estou representando 50 mil pessoas na verdade quem deveria estar aqui é o nosso presidente da assembleia nosso deputado Tadeuzinho né porque lá em Bocaiova ele teve 4 mil votos melhor seria que ele estivesse aqui no meu lugar mas hoje nós vamos votar às duas horas da tarde o veto de número 3 e coincidentemente com a pauta hoje nosso querido deputado Carlos Henrique faz parte também se eu estiver errado deputado você pode me corrigir e vamos votar o veto com relação a eco 135 onde muitas pessoas que precisam de Bocaiova a Montes Claros tem que pagar pedágio por duas vezes tudo que foi falado aqui foi muito bonito mas eu gostaria muito como o senhor mesmo falou e muito bem falou que hoje a assembleia pudesse mostrar que representa as pessoas quem sabe não votando hoje o veto não apreciando o veto hoje trazendo uma discussão maior como o nosso prefeito falou e deputado Carlos eu sei que o senhor votou favoravelmente ao veto eu já estou aqui com o veto e com os trabalhos da comissão com todo respeito penso que o senhor não andou bem porque quando eu fui analisar aqui as razões do veto o nosso governador fala que abre aspas o que se revela inoportuno a atividade de gestão dos interesses públicos eu faço uma pergunta pedindo a vossa excelência que possa ainda em tempo reconsiderar o voto que fez na comissão e representar as pessoas porque quais interesses públicos são esses se não daquelas pessoas que votaram quatro mil vezes no Tadeuzinho cinquenta mil pessoas que precisam ir de boca a uva para Montes Claros todos os dias tratamentos de hemodiálise de câncer e muitos não tem sequer dinheiro para poder comprar um lanche comprar um café quais interesses esses que o governador a quem aqui quero dar os parabéns porque fez sim e faz uma gestão muito boa mas que nesse projeto não observa o interesse do povo cinquenta mil pessoas no mínimo porque se eu falar de Olhos d'Água Guaraciama Navarro Buenópolis Joaquim Felício Corinto Curvelo Montes Claros a gente vai chegar em mais de um milhão de pessoas e sabe qual que é o impacto disso para a Eco 135 muito pouco quase nada porque a maioria dos carros que passam ali são carros que estão indo de passagem mas o povo que está ali indo para Montes Claros todos os dias deputado precisa muito eu com a máxima vênia discordo do voto de vossa excelência duas horas vamos votar e eu peço que o senhor represente Bocaiuva o Tadeuzinho não está aqui hoje para representar mas pode ainda em tempo como presidente da assembleia mas o senhor pode nos representar lá e eu ficaria muito feliz se o senhor pegasse tudo que foi falado aqui hoje levasse para o plenário e me representasse como cidadão hoje eu falo como vereador vice-presidente da câmara está ali o nosso presidente mas eu falo sinceramente como cidadão que paga pedágio todos os dias duas vezes quando vai para Montes Claros e é o mais caro do Brasil talvez um dos mais caros obrigado parabéns deputado por essa excelente reunião de hoje muito obrigado Pedro o deputado Carlos está aqui vou passar a fala para o Rodrigo mas antes eu não tenho aqui procuração aliás eu quero aqui o deputado Paulo Guedes está aqui presente conosco deputado acompanha aqui conosco Paulo tranquilo quiser um terno emprestado aí muito obrigado grande lutador grande lutador do norte do nordeste obrigado viu Paulo parabéns pelo trabalho que você faz lá mas é Pedro né Pedro eu lhe peço licença eu não tenho aqui procuração para falar em nome do presidente Itadeu mas eu não poderia me calar com todo o respeito eu peço licença assim o presidente da casa dificilmente o presidente da casa participa de audiências aqui ele nesse momento eu te garanto que ele está em atuação por toda Minas Gerais por toda Minas Gerais é um colega é aguerrido e que tem ajudado muito todos nós inclusive na condução desses trabalhos que você está falando do veto tá o presidente Itadeu ele claramente ele tem um lado claramente ele tem um lado como disse não tem procuração aqui tá em algum momento ele pode até falar não era isso ele não tem um lado do ponto de vista seguinte de governo de oposição o lado do presidente Itadeu aqui tem sido o lado do povo e eu sou prova disso que sou de oposição e garanto que o Carlos Henrique também que é de governo pode dar esse depoimento muitas pautas nessa casa tem andado porque o presidente Itadeu tem tido a sabedoria de dialogar e de defender aqueles que mais precisam tá então assim tanto ao povo de Boca-Uva como do Norte como toda Minas Gerais eu me garanto que essa postura ele tem eu lhe garanto isso não é aqui vaidade está fazendo essa defesa do presidente não mas realmente ele honra o cargo que ocupa e tem conduzido pautas importantíssimas para todas as Minas Gerais inclusive a que você disse o presidente dialoga eu sou do colégio de líderes o Carlos é do colégio de líderes e tem dialogado isso com muita sabedoria vou falar rapidamente ser muito sucinto na fala mas o que existe é o seguinte todo contrato de PPP ele deve ser respeitado então é uma decisão administrativa então o que traz credibilidade para a atração de novos investimentos para um estado como o estado de Minas Gerais são as garantias contratuais do órgão público que é o governo do estado com os investidores Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país e grande parte dessa malha rodoviária inevitavelmente ela será privatizada então o contrato de PPP qualquer contrato de PPP no estado que seja um um mineirinho ele tem que ser honrado sob pena de desacreditar o estado sob pena de não dar garantias àqueles que querem empreender àqueles que querem investir no estado então se existe um contrato de concessão pública de determinada rodovia esse contrato ele tem que ser respeitado claro que os debates eles vão acontecer eles são necessários existem os aspectos sociais que envolvem interesses da população sobretudo de regiões pobres e aí nesse sentido que nós deputados devemos atuar para melhorar quem sabe essas condições contratuais agora eles não podem jamais serem inviabilizados por exemplo eu transitei Rodrigo agora recentemente em uma rodovia em um determinado lugar que é uma concessão pública e o meu carro era alugado então o valor pago desse pedágio dos veículos alugados era o dobro ou o triplo do valor porque entendia-se que não era uma pessoa que eventualmente transita naquela região como morador como trabalhador então esses valores de veículos alugados compensam talvez algum benefício que possa ser dado para moradores daquela região então eu não posso ir contra como legislador apesar que é um debate político mas como legislador eu não posso ir contra medidas contratuais que são estabelecidas pelo Estado e pelos aqueles que aqui querem investir então o PPP é algo de muita importância e tem que ser observado só para complementar aqui Pedro e é importante essas discussões aqui é a Casa Democrática o presidente Tadeu ainda essa semana semana passada eu e ele viajamos juntos e ele está inclusive articulando uma reunião com o ministro Renan Filho conosco aqui em Minas Gerais para tratar sobre as nossas BRs eu quero aqui dar boas-vindas ao nosso querido deputado Antônio Carlos Arantes gratidão Antônio Carlos e também é um deputado de região de região diferente da minha região do sul pauta muito falo isso com muita tranquilidade porque é necessário também Antônio Carlos eu pauto muito a agricultura familiar ele pauta o agronegócio mas também quando é necessário pauto a agricultura familiar ele é de um partido e eu de outro e nós dois já pautamos muitas lutas juntos então eu lhe agradeço agradeço a presença aqui o deputado Ricardo queria fazer uso da fala agora e se o deputado Antônio Carlos quiser fazer suas considerações eu queria aproveitar a presença aqui do nosso amigo deputado federal Paulo Guedes e aqui Paulo mesmo estando a paisana do ponto de vista social do ponto de vista de terno a sua presença é só brilhanta a audiência e a assembleia queria convidá-lo para fazer uso da palavra também uma vez que nós sabemos que seu tempo aqui na casa é curto em função de outros compromissos então eu queria pedir a presença a licença para convidar o deputado Paulo Guedes para fazer uso da fala também por essa importante passagem dele aqui na casa o Paulo Guedes a hora que ele quiser fazer uso da fala aí a disposição Paulo seja muito bem-vindo a essa casa que você foi membro Paulo que também teve uma trajetória parecida com a nossa assim foi vereador na sua cidade em Manga ocupou aqui por três mandatos não é Paulo? três três mandatos um deles nós fomos juntos aqui o último mandato dele era o meu primeiro mandato e faz um trabalho importantíssimo lá junto com o nosso presidente Lula bom dia a todos quero saudar aqui o deputado doutor Jean que preside essa sessão cumprimentar os deputados Ricardo Campos deputado Antônio Carlos Arantes deputado Carlos Henrique saudar o doutor Rodrigo diretor do DR em seu nome cumprimentar as demais autoridades vereadores e lideranças que se fazem presente a essa audiência primeiro parabenizar os autores do requerimento o deputado doutor Jean e Ricardo Campos por trazer aqui esse debate tão importante que trata ali da melhoria das vias da MG 630 638 também de todo o contexto do que estamos vindo no estado e da mesma forma eu aproveito essa oportunidade também para fazer uma cobrança e um pedido ao doutor Rodrigo sobre a agilidade na recuperação das estradas em todo o estado mas especialmente do que se trata aqui do Vale de Quichonha do norte de Minas onde nós temos estradas abandonadas há muitos anos situação de Montes Claros da 122 de Montes Claros a Janaúba a Espinosa estive lá na semana passada uma situação que não dá mais nem para fazer tapa-buraco tem que resolver tem que recapiar tem que refazer as estradas as estradas estão totalmente abandonadas e cobrar também aproveitar essa oportunidade doutor Rodrigo em março de 2021 o governador Romeu Zema esteve na cidade de São Francisco eu estive lá quando foi anunciado o acordo de Brumadinho naquela ocasião a nossa região foi contemplada com quatro obras a ponte sobre o rio São Francisco entre São Francisco e Pintópolis a estrada que liga São Francisco Pintópolis a Urucuia que também começou foi licitada já duas ou pela terceira vez e ainda não teve não foi feito praticamente nada e as pontes também de São Romão o Bahia e a ponte de Manga Matias Cardoso a ponte de São Francisco o projeto foi feito inclusive quando eu ainda era secretário de Estado no governo anterior da mesma forma o projeto da ponte de Manga que foi licitado naquela época e que ficou quase pronto mas no início do governo Zema foi dada uma ordem de paralisação mas depois em várias outras ocasiões que nós tivemos no DR o Ricardo eu esse contrato foi retomado o projeto ficou pronto e a minha pergunta é se tem o dinheiro se tem o dinheiro da Vale se foi anunciado um recurso de mais de 100 milhões para cada uma dessas pontes por que que até agora não saiu o processo de licitação da ponte de Manga Matias Cardoso já que o projeto se encontra pronto há muito tempo eu gostaria de fazer essa pergunta inclusive para que a gente tivesse um esclarecimento público a esse respeito porque falam-se muitas coisas e eu queria ouvir do senhor especificamente sobre essa questão da ponte Manga Matias Cardoso qual a demora por que esse processo ainda não foi deflagrado por que ainda não houve essa licitação da escolha da empresa já que há disponibilidade financeira e recursos desde 2021 à disposição do Estado muito obrigado obrigado deputado Paulo passo a palavra agora ao doutor Rodrigo gratidão mais uma vez que está aqui presente diretor-geral do departamento de educações de estados e odais do Estado de Minas Gerais bom dia a todos boa tarde já né deputado primeiro agradecer aqui o convite de estar aqui na comissão hoje sempre que posso e tenho vindo bastante aqui na Assembleia venho com muito prazer acho que isso é parte do meu dever funcional e em respeito também a essa casa ao trabalho de vocês deputados da representação singular que vocês têm do nosso de todo o nosso Estado do nosso povo queria cumprimentar aqui o deputado Antônio Carlos Arantes grande parceiro de caminhada nos dar todo o subsídio todo o apoio lá no DR dizer que a gente fica eu fico muito envaidecido deputado da sua presença aqui comigo muito obrigado por esse apoio deputado Ricardo Campos que de forma muito institucional também sempre leva as pautas do Norte Minas lá para o DR sempre que a gente pode atender as demandas né deputado a gente tenta sempre com muita agilidade de presteza cumprimentar aqui o deputado Carlos Henrique que até pouco tempo estava aqui presente na comissão deputado Carlos Henrique também já tive a oportunidade de rodar com ele várias vezes as nossas estradas e eu vi muitas demandas do nosso Vale do Jequitonha ele que é um deputado muito presente atuante lá em toda a região também um grande parceiro da nossa caminhada lá do DR cumprimentar o deputado Paulo Guedes cumprimentar aqui os prefeitos Tadeuzinho de Capelinha Missin de Rio do Prado prefeito de Joaima acho que não se encontra mais prefeito de Joaima também que esteve presente aqui até pouco tempo todos os vereadores cumprimentar meus colegas de trabalho aqui do DR doutor João Baeta Rodrigo da assessoria estratégica Mário Crispim da nossa assessoria de comunicação em nome deles sempre que a gente pode falar o DR tem feito um grande trabalho prestado um grande serviço para o Estado graças a um corpo técnico extremamente qualificado e prestativo então nosso agradecimento aqui também aos servidores do DR deputado se me permite antes de entrar na nossa pauta que é extensa tenho até que tentar organizar aqui todas as ideias queria aqui pedir para colocar uma pequena apresentação que eu fiz mas eu queria fazer dois comentários extra pauta aqui um que é trazido aqui pelo nosso feriador lá de Bocaiúva a respeito da ECO 135 essa pauta não é do DR mas eu me sinto muito confortável em falar dela aqui até como cidadão a ECO 135 é um exemplo de que a pauta de concessões ela extrapola a ideologia partidária hoje em dia a ECO 135 ela foi uma concessão licitada ainda no governo Pimentel iniciou a eficácia do contrato no governo Pimentel recentemente numa audiência pública que também na Assembleia que tratava a respeito da carreira dos servidores do DR estava presente aqui o ex-secretário de Estado de Infraestrutura à época do governo Pimentel falhou o nome doutor o doutor Murilo Valadares e surgiu no meio dessa discussão essa pauta ideológica de concessão sim concessão não e eu até fiz um comentário que graças ao Murilo Valadares hoje a ECO 135 está concessionada e é uma rodovia que só no ano passado teve a maior obra pública do país sendo executada na ECO 135 que foi parte da duplicação de Curvelo a Montes Claros então acho que a pauta da ECO ela é suprapartidária assim como das concessões nós estamos muito entusiasmados com a possibilidade de termos aí cinco novas concessões do governo federal esse ano aqui no Estado 381 dois lotes do 1062 040 se a gente conseguir efetividade nessas licitações acho que isso vai ser um grande marco para o nosso Estado de Minas Gerais como um todo então assim eu sou defensor da política pública de concessão de estradas no governo Zema nós conseguimos avançar bastante nessa pauta já são cinco concessões feitas no Estado então queria deixar esse registro aqui a respeito das concessões concordo muito com o que o deputado Carlos Henrique falou a respeito do respeito do contratos obviamente que divergências discussões podem haver o debate ele tem que haver sempre sempre tem que ter a possibilidade de corrigir possíveis falhas que existam nesses contratos mas a gente não pode querer abandonar esse modelo de concessão que com certeza é um apoio à política pública de investimento público nas estradas queria comentar aqui rapidamente também antes de entrar aqui na pauta que provavelmente o deputado Antônio Carlos vai puxar minha orelha aqui no final da reunião ao saber que nós temos investido muito na nossa região norte e nordeste e ele que nos demanda muito lá da região sul então a gente sempre tem esse problema aqui porque quando a gente investe num lado a gente descobre o outro mas hoje em dia no DR a gente trabalha de forma a priorizar os investimentos de forma técnica a gente tem um gerenciamento hoje completo da nossa malha que nos dá indicadores sempre muito reais da qualidade da malha e com essas informações a gente consegue priorizar quais serão os investimentos em cada estrada que necessita de reforma o deputado Paulo Guedes fez aqui duas três questionamentos a respeito das obras especialmente norte de Minas já estava anotado aqui para poder falar também a respeito das colocações do deputado Ricardo Campos a obra de Pintópolis Urucuia é a terceira listação deputado a gente houve uma listação no final do governo Pimentel da estrada a empresa quando teve o acordo de Brumadinho a gente deu ordem de início não conseguiu fazer licitamos de novo a KPE ganhou a licitação iniciou o trecho não conseguiu performar também a KPE que era uma subsidiária um remanescente do OAS não conseguiu fazer a obra ano passado a gente trabalhou no distrato com a empresa atualizamos o projeto iniciamos o novo procedimento de licitação a licitação foi homologada na semana passada e na semana que vem a gente dá ordem de início para a empresa para poder agilizar a pavimentação desse trecho a gente dividiu em dois lotes então são dois contratos diferentes a gente já até conversou com a empresa vamos exigir isso é uma empresa de Montes Claros a gente está com muita confiança agora que essa obra vai sair o recurso realmente está em conta nós vamos ter dois lotes então vamos tratar como se fossem duas obras duas equipes dois conjuntos de equipamentos então a expectativa nossa é de dar ordem na semana que vem para poder em abril voltar a retomar as obras lá de Pintobos Urucuia a nossa previsão era do final de janeiro soltar o edital de licitação de novo da ponte do Rio São Francisco o Tribunal de Contas ele está fazendo acompanhamento do desenvolvimento do orçamento da nova licitação da ponte isso atrasou o nosso cronograma repactuamos para poder soltar o edital no final de abril estamos trabalhando muito para cumprir esse prazo mas realmente agora a gente tem que acompanhar também todos os esclarecimentos que o Tribunal de Contas pede com relação à orçamentação da obra orçamento que é um problema sério porque no setor o setor de construção pesada alega que os preços do DR são ruins e a gente tem que nós estamos fazendo um esforço muito grande de melhoria dos preços públicos praticados pelo Estado mas estamos junto ao Tribunal de Contas explicando todos os custos de uma obra tão complexa como a ponte para a gente poder soltar o edital de licitação até abril a ponte de manga a gente retomou o projeto em 2022 concluímos ele no segundo semestre do ano passado quando também iniciamos a licitação e o projeto da ponte de São Romão a gente tem que fazer um esclarecimento no acordo da Vale que foi inclusive referendado e assinado aqui junto a esta casa as três pontes o recurso para essas três para essas três pontes é autorizativo e não obrigatório então a gente não licitou ainda a ponte de manga porque nós não temos orçamento para ela eu já conversei isso diversas vezes com diversas em diversos fóruns assim que tivermos orçamento a gente solta o edital de licitação de forma imediata mas o recurso ele a obra é autorizativa assim como o deputado Antônio Carlos Arantes que sempre me cobra muito uma obra que também está listada no acordo da Vale que é a obra de Pimenta Guapé temos outras obras nessa situação Coroacia Peçanha listaram obras sem ter a fonte orçamentária para tal então é autorizativo mas nós não temos esse orçamento isso a gente já falou e repetiu algumas vezes então não há hoje a previsão de recurso para essa obra o recurso para o DR foi genérico a gente recebeu lá 700 milhões para obra de recuperação 300 milhões para obra de pavimentação e listaram todas as obras então não teve não teve essa essa descrição de colocar que nós temos 150 milhões para uma ponte 150 para outra 150 para outra mais 150 para a estrada então fazer esse esclarecimento uma parte para o Rodrigo por favor isso que o Dr. Rodrigo colocou aqui deputado Paulo Guedes deputado Dr. Jean é uma ação da mais descabida que nós vimos do ponto de vista da lei aprovada viu e aí o Dr. Rodrigo o que ele colocou aqui já foi motivo de nós debatermos muitas vezes e de chegar ao entendimento Paulo que uma obra de 5 bilhões de reais do Rodoanel que se ela tivesse sido iniciada ela aprovisiona o orçamento todinho do dinheiro disponível para as obras do Estado nós temos projeto de lei da minha autoria alterando essa proposição de lei que foi sancionada pelo governador porque nós não podemos uma obra da ponte de manga não ser licitada ou da ponte de São Francisco não ser realizada porque um orçamento de uma obra faraônica que não vai sair do papel está aprovisionando ela então eu já falei isso com o nosso presidente da Assembleia Tadeu Martins Leite falei com o Lices que passado essa discussão que pelo meu visto não vai dar nem nada porque o governo vai enrolar e a União não vai aceitar as condições que estão aí sobre o regime de recuperação fiscal nós temos que rever esse acordo de Brumadinho porque não pode Paulo Guedes ter o dinheiro em caixa o Estado tem o financeiro mas não tem o orçamento porque na lei que acorda o recurso de Brumadinho garante o condigenciamento dos recursos na medida da execução de obra que está orçada está em andamento mas não está concluída a nossa proposição é não deixar por exemplo essas obras sonhadas pelo povo ficarem paradas lá em função disso em função disso e eu estaporei meu uso de voz aqui não estou com a condição de voz muito boa Paulo queria concluir porque eu vou ter que parar só mais um pequeno uma colaboração e também uma pergunta para complementar a pergunta iniciada e também para colaborar com a com a resposta do doutor Rodrigo eu realmente fico numa situação sem saber o que falar para a população porque não fui eu foi o governador foi o governador há três anos atrás em março de 2021 que esteve num evento público oficial do governo na cidade de São Francisco na presença de todos os prefeitos da região vereadores e autoridades na presença do Jarbas representando o Ministério Público nosso procurador geral anunciou esses recursos de forma muito bem clara o valor que iria fazer a estrada Pintópolis Urucuia o valor que seria para a ponte de São Francisco Pintópolis o valor para a ponte de São Romão Ubaí e o valor para a ponte de Manga a Matias Cardoso e agora o diretor do DR fala aqui que isso era genérico o que fica parecendo doutor Rodrigo que genérico é o governo como um todo porque nada está acontecendo já são seis anos de mandato seis anos nós não temos uma obra uma obra pronta uma obra entregue pelo governo Zema nesta região do norte de Minas uma essa aqui ficou pronta essa obra importante então queria inclusive quando o senhor falou ali da Eco eu fui vítima de fake news até alguns meses atrás eu era muito cobrado colocava uma foto minha na frente do pedágio me chamava de Paulo Pedágio inclusive alguns parlamentares aqui da assembleia gostavam muito de me chamar de Paulo Pedágio hoje eu fiquei até mais aliviado com sua fala elogiando a estrada elogiando a concessão que inclusive está permitindo agora a Eco está fazendo uma grande obra em Montes Claros que é o anel rodoviário norte o anel rodoviário tão sonhado em Montes Claros e esse anel rodoviário foi fruto de uma audiência pública quando nós fizemos uma audiência pública e o ex-secretário Murilo Valadares foi a Montes Claros nessa audiência pública para pedir autorização da população para fazer a concessão nós colocamos essa condicionante que era fazer o anel rodoviário de Montes Claros que a Eco está fazendo agora então fico feliz que o senhor tenha elogiado essa iniciativa e que está dando certo o que não podemos é ver outras coisas que estão acontecendo é aquilo que de fato não acontece o que não acontece é os tapas buracos da região não acontece as obras anunciadas não acontece e ter uma desculpa que não tem orçamento por que que teve orçamento por exemplo quando foi para véspera de eleição fazer convênio com os municípios com o dinheiro de Brumadinho por que que teve orçamento para isso agora falar que não tem orçamento para a ponte de São Francisco para a ponte de Banga e para a ponte de São Romão é um negócio descabido então eu quero aqui inclusive provocar e vou hoje ainda vou tentar falar com ele com o doutor Jarbas para saber se tudo aquilo era uma encenação era uma encenação para a reeleição do governador porque até agora nada de fato aconteceu então eu fico aqui esse protesto de deixar claro aqui a indignação de toda uma região que se sente abandonada muito obrigado complementando aqui deputado é só o senhor citou aí o anel viário de Montes Claros e é uma obra feita com recurso público pelo DR entrega no governo Zema assim como a recuperação investimento mais de 80 milhões de reais de Jaiba até Janaúba Matias Cardoso e Porto e Mocambinho também mais de 80 milhões de reais investido pelo governo do estado entregue no ano passado essa obra assim como começamos a 122 hoje a máquina de fresa começou lá colocando capa nova vão ser mais de 90 milhões de reais investidos pelo governo do estado diretamente no norte de Minas e já respondendo o questionamento que o deputado Jean Freire fez lá atrás a respeito do requerimento para a gente saber quais obras de recuperação foram feitas eu acho que o senhor pode até estender deputado e colocar de 2010 a 2014 2014 a 2018 e de 2018 a 2021 o requerimento assim é simples de responder porque não houve nenhuma nenhuma obra de recuperação na malha viária do estado nesses últimos anos o orçamento do DR comparativamente a gente tinha um orçamento no último ano do governo Pimentel e no primeiro ano do governo Zema em torno de 250 milhões de reais dividido pelas 40 regionais que a gente tem a gente tem um contrato de manutenção para cada regional em torno de 4 a 5 milhões cada contrato de manutenção era único exclusivamente para tapar buraco então o requerimento está respondido não houve nenhuma obra pública relevante de recuperação de estrada e de pavimentação nesses três períodos que eu falei para o senhor a gente só passou a investir em 2022 com o lançamento do Provias então assim é por isso isso reflete muito o estado que nós chegamos então assim eu vou pedir aos companheiros eu não quero interromper tá e vou pedir a todos os companheiros para que a gente não interrompa o Rodrigo na sua fala eu já interrompendo não vou dizer isso eu estou querendo isso tá porque eu estou interrompendo para pedir isso sabe Paulo porque a minha vontade quando ele fez essa fala agora era interromper né que eu passei em estrada que não era pavimentado e pavimentou mas vamos deixar para o final tá vamos deixar para o final e faça os requerimentos para a gente responder não mas vamos lá eu dividi aqui a a fala os assuntos foram muito variados e eu dividi aqui em três em três linhas de de fala aqui de raciocínio mas isso que eu acabei de falar assim reflete muito a gravidade do problema que a gente enfrentou de chegar no ano de 2022 com seis mil quilômetros de estrada em situação ruim ou péssima o maior volume de estrada ruim ou péssima dos últimos 20 anos no estado estrada se você não investir ela acaba e foi o que aconteceu no estado a gente ficou aí uma década sem investimento e elas acabaram e eu não não sempre que vim aqui à assembleia eu não gosto de politizar essa discussão nem de jogar a culpa em governos anteriores até porque esse lema de que quando a gente casa com a viúva a gente carrega os filhos a casa velha o carro estragado eu levo sempre comigo então assim esse problema é meu hoje eu levo isso sempre em tudo em tudo que faço o problema de Virgem da Lapa quando ocorreu não era diretor geral mas é um problema meu hoje não é assim então eu eu queria deixar isso isso claro aqui que realmente a situação de calamidade que a gente chegou nas estradas foi por falta de investimento de planejamento de ter recurso de ter melhores contratos de conservação de rodovia você imagina uma regional extensa como a de Janaúba a gente ter um contrato de manutenção de 5 milhões de reais por ano isso dá 400 mil reais por mês para você fazer todos os serviços de tapa-buraco roçada limpeza sinalização limpeza de dispositivo de drenagem você não consegue fazer não tem jeito não tem não tem condições técnicas da empresa dar o resultado que precisa isso espalhado em todas as regiões então ao longo da fala vou explicar o que nós temos planejado para mudar isso eu acho que um grande avanço que a gente tem hoje é de entender bem esse problema e de ter um cronograma de solução dos compromissos que eu fiz aqui um que realmente atrasou foram essas erosões lá de Virgem da Lapa realmente eu me lembro do dia que eu falei com o senhor que a gente estava terminando o projeto e começaria a licitação em março mas tivemos um atraso realmente na execução do projeto concluímos o projeto a gente tem um passivo de ponto crítico deputado só para explicar aqui a gravidade do problema eu tenho um ponto que está interditado em Santa Rita do Jacutinga o deputado Duarte Bechir semanalmente me liga me cobrando ele está há 13 anos a estrada está interrompida há 13 anos quando eu entrei no DR ainda acompanhando o Robson eu vi uma postagem lá do pessoal fazendo uma comemoração com um bolo de aniversário de 10 anos do Buraco e hoje já tem 13 só que infelizmente a gente não tem hoje mais no DR estrutura técnica interna para poder fazer esses projetos a gente tem que contratar esses projetos então o primeiro passo que a gente fez para dar fim a esse problema a gente catalogou nós temos 52 pontos graves que estão interditados há alguns anos no Estado a primeira coisa foi cadastrar todos eles e fazer projeto de todos eles felizmente hoje dos projetos restam poucos projetos a ficarem prontos todos os projetos ou estão em andamento ou estão prontos e um outro trabalho muito importante que o DR fez no ano passado foi não deixar acumular novos passivos ano passado na chuva de 2023 para de 2024 nós não temos nenhum ponto crítico além do que já tivemos no período chuvoso de 2022 a 2023 todos os problemas desse período chuvoso foram resolvidos a tempo e a hora nesse problema chuvoso e agora o nosso trabalho é de reduzir nos passivos os especificamente de Virgem da Lapa os especificamente dos pontos de Virgem da Lapa a gente iniciou a gente iniciou o processo de licitação em novembro do ano passado a gente homologou a licitação deputado no começo de no começo de março e demos ordem de início para a empresa vencedora é BO é um contrato em torno de 7 milhões de reais para resolver todos aqueles pontos em torno de Virgem da Lapa de uma ordem de início na segunda-feira dia 18 de março então a nossa expectativa é agora em abril a gente resolver todos esses pontos e tratar todos eles sabemos e já concluímos o projeto prefeito de todos os pontos críticos de Palmópolis estamos terminando são seis são seis erosões ou rompimento de bueiro no entorno de Palmópolis fizemos os seis projetos estamos aguardando a conclusão do projeto sobre o encabeçamento da ponte entre Felisburgo e Joaima nossa expectativa é de terminar esse projeto em abril para poder fazer uma licitação só e resolver tudo isso conjuntamente para a gente não ter que abrir seis ou sete procedimentos licitatórios individuais para cada ponto esses pontos você pega o contrato de manutenção lá da regional de Araçuaí era em torno de 4, 5 milhões por ano só para resolver esses pontos críticos lá em Virgem da Lapa o contrato agora ficou em sete então a gente não teria por isso que não resolvemos antes nós não temos contrato para poder atacar esse mediamento tem que licitar o projeto fazer o projeto e depois licitar a obra mas concluímos isso e vamos resolver agora rapidamente a gente espera também em Palmópolis iniciar o procedimento de licitação em maio também para poder resolver dentro desse ano todos esses pontos críticos de Palmópolis e de vários outros em torno do estado temos na região de Cipotânia a estrada presta a interditar também lá seis pontos graves próximo a Barbacena Santa Barba do Turgúrio se eu citar aqui a gente a gente fica amanhã falando só de ponto crítico mas hoje a gente tem todos os pontos catalogados não deixamos o passivo aumentar e vamos dar solução a minha expectativa até o final do ano que vem a gente não ter mais problema de meia pista interdição total desses pontos desses problemas causados pela chuva então esse esse é o primeiro o primeiro ponto que eu queria abordar queria passar quem está com a apresentação aqui? queria enquanto a gente passa um slide dizer eu sou muito grato e tenho muito orgulho de ser do Vale do Mucuri com raízes profundas no Jequitinhonha com poucos meses de vida fui morar em Pedra Azul minha família toda enraizada lá do Jequitinhonha minha avó veio de Virgem da Lapa e tenho muito orgulho de poder falar que estamos fazendo o maior investimento em recuperação de estradas na história na nossa região são dados não são não é discurso enquanto estava ouvindo aqui eu fui fazendo alguns números aqui a gente concluiu de obra desde 2022 883 milhões em recuperação de estrada 278 foi no Vale do Jequitinhonha Mucuri ou Norte de Minas isso representa 30% do investimento 30% do investimento foi feito nessas três regiões a primeira obra do Provias foi a MGC 367 a segunda foi da BR-116 até Pavão Águas Formosas a segunda obra isso mostra duas coisas primeiro como o que nos leva a gerar o investimento é a base técnica é saber que a estrada está ruim isso leva a gente a entender que nossas estradas realmente são as piores do estado mas isso também mostra a sensibilidade do governo com a região acho que é muito importante a gente demonstrar através de números a sensibilidade que o governo tem com a região das obras em andamento nós estamos com 710 milhões de obras de recuperação em andamento 288 são nessas três regiões isso representa 40% deputado Paulo a maior obra de recuperação da história do DR nós estamos terminando a licitação dela acredito até o dia 10 de abril vamos dar ordem de início logo em seguida é de Corinto a Pirapora vão ser 130 milhões de reais recuperando completamente a MGC 496 a segunda maior obra que a gente tem em andamento hoje é a 122 da 251 até Janaúba quando que a gente ia ouvir falar que a gente ia investir 170 milhões lá naquele cantinho Almenara Jordânia Bandeira e Mata Verde 170 milhões para recuperar essas três estradas a estrada acabou eu passei lá eu estive lá recentemente a estrada acabou então assim isso mostra que não tem discriminação com a região nós estamos investindo fortemente fizemos a recuperação lá de Águas Formosas Pavão ficou faltando o trecho que liga lá a parte entre Mucuri e Jequitonha Bertópolis Umburatiba Machacaliz os piores IDHs do estado o Mucuri ele tem um problema que ele não leva a fama ruim da pobreza mas ela é a região mais pobre do estado Mucuri dentre os 10 piores IDHs 4 estão no Mucuri o Mucuri tem o pior IDH do estado e não recebe investimento há décadas nós estamos reformando a 418 inteira da 418 até a Taleia a divisa com o Nanuc são mais de 30 anos sem ter uma recuperação da BR-418 e eu passo lá todo final de semana deputado eu sou igual o senhor eu todo final de semana eu estou lá meus filhos moram em Carlos Chagas ainda então é raro ter um final de semana que eu não estou na região eu rodo lá eu conheço as estradas eu estou vendo lá eu sei o que é o sofrimento o senhor já deve ter passado muito de ir de Carlos Chagas a pavão de carro 70 quilômetros lá de chão a estrada para mim que é a mais importante de ligação é de Jequitão e Mucuri do nosso lado direito vamos falar ainda da 211 a 214 isso é uma demanda de 4, 5 décadas a gente ter lá 70 quilômetros lá de chão ainda para ligar a região recentemente um amigo meu lá para o Toro Rural ele comprou 200 bezerros lá em Joaíma sabe como é que ele levou os bezerros? tocado porque ficava mais barato do que o frete que cobrava dele para poder andar esses 70 quilômetros de chão levou tocado no ano 2023 a gente fica falando aqui de problema da região e realmente isso reflete muito a falta de investimento de décadas mesmo que a gente está tentando corrigir agora então eu fiz essa apresentação com todas as obras que fizemos na região e são as obras entregues Jequitão e Mucuri e Norte de Minas podemos ver aí as duas maiores obras uma foi a de Matias Cardoso a Janaúba e a segunda lá de Pavão até Teoflotone investimento robusto recuperar uma estrada 70 milhões de reais de recuperação de estrada é muito recurso é muito recurso podia passar mais um slide aí obras de pravimentação entregues lá na região fizemos um trecho pequeno lá na Estrada da Produção até São Pedro da Garça mais o contorno de Montes Claros entregues também ano passado final de 2002 passa mais um por favor essas são as obras em andamento e por mais que haja um questionamento não começou o Mata Verde ainda a gente já deu ordem de início é porque o processo de licitação ele envolve o processo para começar uma obra você envolve iniciar uma licitação homologar uma licitação dar ordem de início para a empresa a empresa precisa de alguns dias para poder começar a mobilizar um conteiro contratar pessoal levar equipamento montar uma usina de asfalto montar um britador fazer estoque de brita e aí sim começar a recuperar o asfalto no caso lá de Mata Verde e Jordânia até é bom a gente falar a gente não vai nem recuperar o asfalto nós estamos reconstruindo a estrada tira todo o asfalto antigo refaz a base e coloca um asfalto novo então para a empresa poder fazer isso ela precisa de tempo mas se a gente não começar e não der ordem de início também não começa nunca então essas obras já estão com ordem de início dada você vê que são só obras robustas só obras com valor muito expressivo porteirinha a Janaúba 72 milhões de reais nova porteirinha perdão desculpe nova porteirinha nova porteirinha 251 pode passar mais uma por favor obras em execução de pavimentação estamos fazendo já começando também já dei uma ordem de início lá resolvendo um problema também de décadas da MG 105 uma estrada que está parada lá ligando o Jequitão e o Mucuri também há mais de 10 anos parada um trecho que está faltando de 3,6 quilômetros objeto já também de duas licitações empresa ganhou não fez estamos muito confiantes agora que vamos começar a entregar essa obra dei uma ordem de início no dia se não me engano primeiro dia 2 de março para a empresa já está mobilizando e começando lá fronteira dos vales a Joaíma a obra de januário a Tejugo nosso compromisso é retomar ela agora também temos recurso para poder concluir concluir essa obra passar mais um slide por favor as obras a começar aqui que a gente que eu coloquei Corinto, Pirapora como eu disse lá previsão de investimento lá de mais de 120 milhões de reais eu acredito que até o dia 10 de abril vou dar ordem de início nessa obra nós estamos concluindo a homologação da licitação recuperar também os 135 quilômetros de extensão esse trecho que eu falei lá também esquecido lá no fundo Machacaliz, Bertópolis um Buratiba a estrada também lá está muito ruim estive lá tem pouquíssimo tempo vamos licitar também ainda esse ano pode passar mais uma e acho que um dos grandes benefícios do trabalho isso é um trabalho do corpo técnico do DR que eu gosto sempre de ressaltar um corpo técnico competente direito que sempre esteve na vanguarda do país em termos de engenharia e de processo esses contratos de manutenção das nossas unidades regionais eles estão vencendo o sexto ano agora e aqui deputado sem política nenhuma são contratos que a gente recebeu do governo passado mas que eu entendo que a realidade era outra da malha viária então eram contratos muito pequenos hoje a gente não comporta mais ter contratos tão pequenos de manutenção nós estamos passando em média os contratos nossos de conservação e manutenção por unidade regional que era de 4 a 5 milhões para 15 a 20 milhões de reais então nós vamos conseguir prestar um serviço a partir de agora muito melhor em todo o estado de conservação rodoviária em verde são os contratos que nós já licitamos e começamos Pedra Azul por exemplo tinha um contrato lá de 3 milhões e 800 mil reais hoje lá nós temos um contrato de 15 milhões para atender então por mais que eu não consiga ainda prometer a pavimentação de Pedra Azul ao Menara hoje eu vou ter contrato para poder dar uma manutenção digna na estrada de chão lá que eu tive a oportunidade de passar lá também há muito pouco tempo com o secretário Gustavo Aladares e sei do sofrimento que é 90 quilômetros de estrada de chão então enquanto a gente não consegue anunciar o investimento nós vamos conseguir manter muito melhor as estradas quatro ainda estão em licitação dessa região vai ficar faltando apenas salinas que o contrato só vence no final do ano que vem então a gente só pode licitar nesse novo modelo em 2026 fora esse a gente já tem cinco contratos de conservação em execução nessas regionais Janaúba, Januária Capelinha, Araçuaí Pedra Azul e quatro a gente está concluindo a licitação a expectativa de abril a gente vai ter novos modelos a gente vai ter novos contratos de conservação para atender as outras malhas isso aí estamos levando para todo o Estado dos 40 contratos que a gente tem a gente ou licitou está em licitação 21 vamos iniciar a licitação de mais 10 esse ano totalizando 31 nove que vão restar são contratos que vão vencer no decorrer de 2024 2025 e 2026 então acho que esse é um grande ganho só a título de comparação no primeiro ano do governo Zema o orçamento do DR total para toda a nossa malha para os 27 mil quilômetros que a gente tinha era de 250 milhões de reais nós estamos falando só de conservação só de tapa-buraco nessas regionais listadas aí nessas nove regionais listadas contratos de 290 milhões de reais isso é perene esse contrato ele tem durabilidade de dois anos pode renovar por mais dois então nós estamos falando de garantir um melhor tratamento na nossa malha nos próximos quatro anos até perpassando o mandato do governador Zema acho que esse é um grande ganho foi um trabalho feito pela diretoria de manutenção que hoje é dirigida pelo ex-diretor-geral já teve ocupado esse cargo o doutor Davidson Canesso ele bolou esse modelo e nós estamos com a expectativa muito boa de conseguir com esse novo modelo de contrato de conservação ter ganhos muito significativos na nossa malha porque a gente vai poder não só tapar buraco mas atuar em pontos específicos não permitindo que a estrada se deteriore rapidamente então a ideia de ter um contrato mais robusto é para poder manter ela num nível razoável por mais tempo pode passar balança balança deputado eu lembro também eu sei que o senhor assim como eu defensor do modelo de balança e já nos cobrou isso algumas vezes também quando o DR no começo de 2019 tinha apenas duas balanças se não me engano em funcionamento no ano de 2022 iniciamos um novo contrato para poder ter novas balanças em todo o estado especificamente na nossa região a gente já conseguiu instalar em Capelinha Teoflotone e Nanuc Teoflotone é próximo a Pavão não é bem Teoflotone mas já chegamos a 35 balanças e vamos chegar a 70 até o final do ano que vem essa é a nossa meta retendo balança em todas as rodovias Diamantina temos que colocá-la urgentemente o sobrepeso estraga a estrada mesmo então assim se a gente não adianta investir aí bilhões em recuperação de estrada que se a gente não controlar o peso nas rodovias nós não vamos ter esse investimento durando para o cidadão então você pega uma rota igual da 367 que é basicamente eucalipto o dia inteiro se a gente não tiver controle de peso não adianta a gente investir lá milhões de reais em recuperação que nós não vamos ter sucesso de forma duradoura nessas estradas então nós estamos aí com o planejamento de atingir 70 balanças até o final do ano que vem vamos ser fora o estado de São Paulo que é um é um Brasil à parte vamos ser o estado com mais balanças na malha e muito à frente do segundo colocado Minas com certeza vai estar na vanguarda na vanguarda no controle de peso em todo o estado pode passar mais um slide isso é o que eu falei eu comecei por esse tema seria útil eu comecei por esse tema que um exemplo um bueiro que rompeu lá próximo a Crisólia inclusive tivemos aqui a fala do vice-presidente da Câmara de Crisólia dentro de Crisólia tem águas formosas em um período chuvoso no princípio de janeiro e é o que eu falei o grande trabalho nosso é ir reduzindo o passivo e não deixar que nenhuma nenhum ponto crítico desse possível obviamente que podem ter questões aí naturais que levem a interdição total e que a gente não consiga resolver rapidamente mas sendo possível todo o esforço nosso vai ser empregado para não deixar que se acumule mais nenhum problema como esse essa tela preta aí ao lado tem um sistema que a gente desenvolveu de controle de todos os pontos para a gente ter alerta em tempo real de todos os pontos no estado inteiro de tudo que acontece no estado inteiro o exemplo também aí da 122 tivemos uma chuva lá sem precedente próximo a capitão Enéas pela primeira vez o rio que me falhou o nome sobrepôs lá passou por cima da ponte e com uma semana nossa equipe de forma muito ágil conseguiu dar solução e retomar a trafegabilidade na estrada então nos preocupa muito essa questão dos pontos críticos como eu disse realmente isso é uma coisa que tira a cabeça nossa porque isso gera mais perigo nas estradas isso você tem um monte de 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 quando você tem um ponto desse interditado em meia pista você tem várias vários agravantes aí para para a trafegabilidade da estrada por fim eu queria aproximar aqui do final da fala falar eu acho sobre o ponto mais demandado para a gente hoje e o que causa mais acho que a palavra não sei nem se é revolta mas a que gera mais comoção em toda a população que é a pavimentação de novas estradas eu como falei aqui anteriormente eu sou motorista e sofro muito nas estradas de chão também por ser de uma região que não tem a cobertura que a gente precisaria de estradas mas assim como determinação do governador e seguindo o exemplo dele eu sou muito pé no chão e não prometo jamais algo que eu não possa cumprir então o fato é deputado você me desculpa esse recorte dos projetos eu acabei fazendo só do Jequitião em Mucuri mas já discutimos várias vezes na estrada da produção temos diversas estradas importantes do norte de Minas o norte de Minas segue o exemplo nosso do Jequitião e do Mucuri as ligações nossas precisam a gente precisa fazer várias ligações importantes na nossa região nós temos ainda distâncias de 70 80 km temos lá de Januária até Chapada Gaúcha 178 km de estrada de chão numa estrada estadual sofrida então as ligações nossas ainda são muito grandes então a gente tem um passivo muito maior mas é importante a gente falar o seguinte nem projeto na maioria desses trechos não fizeram ainda então assim não dá nem para a gente discutir a pavimentação porque a gente não tem nem projeto com exceção de Almenar a Pedra Azul e de Setubinha a Capelinha nenhuma outra estrada dessas que a gente discute bastante a gente tem um projeto executivo de engenharia pronto para a gente poder discutir a pavimentação da obra em 2022 a gente iniciou um processo de licitação para poder fazer alguns projetos executivos para tendo recurso orçamentário e a gente espera ter fonte orçamentária em breve através do acordo de Mariana uma pauta que é polêmica e não quero entrar nela ou venda de estatal mas tendo receitas extraordinárias parcerias com o governo federal a gente tem várias parcerias hoje através de indicação de emendas com o governo federal convênios com a Caixa para executar obras em estradas no estado então assim tendo fontes de receitas alternativas a ideia da gente licitar e iniciar esses projetos é essa termos os projetos prontos para poder discutir as obras então assim quando a gente fala da 211 da 214 eu acrescento até anotei aqui algumas Pavão Carlos Chagas Araçuaí Novo Cruzeiro estrada extremamente importante para poder criar uma rota alternativa lá no Vale do Lídio Rubim a Rio do Prado então a nossa ideia prefeito quando a gente licitou e começou esses projetos foi ter esses projetos executivos prontos para a gente poder tendo fonte de receita alternativa a gente conseguir fazer essas obras esses exemplos de projetos que eu dei aqui estão em execução nossa expectativa é de ter esses projetos prontos até o final do ano eu acho que isso é um grande avanço também dentro do estado que é ter esses projetos prontos sem projeto não adianta a gente discutir a gente fala da 214 eu já fiz pelo menos uma dezena de reunião para poder discutir a situação da 214 sei da importância dela é fundamental a pavimentação da 214 mas nós não temos projeto pronto ainda e lá ainda tivemos um atraso porque a gente tinha um contrato desde o governo passado para executar assim como em Capitão Enéas um projeto que foi parcialmente executado no caso específico de Capelinha e Itamarandiba quando a gente foi dar ordem de reinício para a empresa a empresa não tinha documento não tinha certidão de FGTS e de NSS para poder tocar o contrato e aí o que a gente tinha que fazer relicitar o contrato por sorte dando uma notícia em primeira mão aqui boa por sorte a gente estava no processo de listação a empresa apresentou há 15 dias atrás as certidões negativas dela então nós vamos conseguir aproveitar o contrato dela que vai nos trazer agilidade de ter que licitar de novo o projeto da 214 no primeiro trecho de Capelinha e Itamarandiba mas a gente quer estender até Senador Modestino então a 214 a gente também espera concluir o projeto dela até o final do ano então de forma geral é isso a gente infelizmente hoje o orçamento nosso tem melhorado bastante mas ele ainda é muito restrito a recuperação de estrada a gente tem uma visão hoje muito clara que não adianta a gente abrir novas frentes de pavimentação enquanto a gente não recuperar toda a malha viária que a gente tem mas a gente espera poder avançar também em pavimentação reduzindo esses gargalos em breve então vamos trabalhar para poder deixar esses esses projetos prontos para poder tirar do papel esses projetos então o prefeito Rubim Rio do Prado está sendo feito o projeto a empresa está executando o projeto nossa expectativa é de final do ano ter esse projeto concluído assim como vários outros nós estamos agora de forma simultânea com 22 projetos que foram licitados estão feitos sendo feitos em todo o estado e vários deles na região Norte Jequitinhonha e Mucuri e só deputado Paulo uma questão aqui que não ficou clara para a ponte de São Francisco tem sim o recurso e a licitação que a gente vai fazer até abril eu falei foi de manga e São Romão e é uma polêmica que eu não posso eu não tenho procuração para poder discutir sobre isso porque envolve eu acho que o que foi feito aqui na Assembleia juntamente com a Secretaria de Planejamento com o Governo do Estado que é quem tem o dever de discutir sobre as fontes orçamentárias do Estado eu acho que eu tentei aqui falar sobre todos os pontos que me foram trazidos e fico aqui as ordens também para poder discutir mais algum outro falar falar de algum de algum outro ponto que a gente que a gente não tenha tratado obrigado muito obrigado doutor Rodrigo eu quero aqui agradecer a presença de Cristian Santos Nascimento secretário de Saúde Rio do Prado agradecer a presença de Lucas Souza da Prefeitura Municipal de Rio do Prado também procurador doutor Rodrigo algumas coisas são importantes a gente colocar aqui por isso a audiência pública é muito importante e eu tenho todo o cuidado de exatamente a gente dar o direito a fala para não cometer nenhum tipo de erro mas só para clarear mesmo o senhor fala falou de uma questão aí de buracos que tinha tem 13 anos 13 anos que não se faz investimento não foi isso? na verdade isso não é um buraco é um talude que rompeu é uma obra só para exemplificar aqui que deve custar entre 20 e 25 milhões de reais é um buraco gigante é uma tem uma complexidade para você poder estabilizar esse talude que o projeto não foi feito não havia sido feito fizemos o projeto agora que requer requereu uma complexidade de projeto que aí por diversas questões não havia sido feito ainda mas agora terminamos o projeto e vamos estar tranquilo mas são 13 anos 13 anos dos 13 anos quantos anos é do governador Zema? 5 6 6 agora está entrando em 6 6 6 quantos é do governo anterior? 4 4 e do outro governo? 3 3 é bom a gente saber esses dados porque essa história de um governo que foi releito culpar o outro antes dele não está ele tem que culpar ele mesmo sabe e eu falo muito eu sempre vocês olham a minha fala são décadas são décadas o senhor também disse e eu já vi essa fala do senhor em outro momento também 10 anos que não tinha investimento no Vale de Jequitonha nessas estradas lá isso essa fala do senhor foi feita ano passado não sei se o senhor se lembra desse vídeo em todo o estado é em todo o estado 10 anos quantos anos do governador Zema? a partir do momento que a gente voltou a recuperar a estrada foram passados 3 anos o que eu falei até 2022 a gente voltou a recuperar a estrada então o governo Zema ficou 3 anos sem recuperar a estrada investindo só em conservação a partir de 2022 nós passamos a recuperar então aí a gente pode dizer 3 anos sem fazer chegou o processo eleitoral que começou a fazer 4 anos se colocar que não foi feito mesmo eu concordo 4 anos não é Paulo? você foi do governo também a gente pode dizer eu vou complementar daqui a pouco você foi inclusive secretário deputado aqui junto do governo anterior ao governo Zema vou evitar de falar nomes de partidos para não falar que eu estou puxando sardinha e depois outro governo que por sinal é aliado do atual governo os partidos são aliados então se for somar é mais mas doutor Rodrigo desde quando antes de ser eleito deputado eu sempre passei nessas estradas quando fui eleito a primeira reunião da bancada antes de tomar posse eu não pude passar porque meu carro atolou e no dia 21 de dezembro de 2018 foi inaugurada a única obra feita no Vale de Etchonha de pavimentação vocês estavam no DR se não me engano não sei se é funcionário efetivo lá o companheiro aqui não sei se é não o doutor João em Vigialapa e Jicatu então foi feita essa essa obra eu passava nela gente era terra eu não estou sonhando a obra foi feita então a única obra feita de pavimentação foi aquele governo e que eu tenho muitas críticas Paulo você sabe disso temos muita crítica então quando a gente fala isso o povo sai pensando uma história que não é real vamos pegar saindo daqui eu passava por Codesburgo que não era privatizada ainda e estava pavimentando eu passeava por Ijicatu e estava pavimentando eu passava por Vigialapa e foi a primeira estrada recuperada foi a primeira que estava horrível foi recuperada como agora foi também chega a ter vossa excelência porque às vezes e eu quero aqui dizer assim todo momento que a gente procura o DR os companheiros lá da ponta e tudo nós somos muito bem atendidos muito bem mas o senhor tem noção de como se encontra a estrada de Vigialapa e Jicatu que foi entregue ano passado eu estive lá ela está boa não não foi entregue ano passado gente não então essas coisas nós temos que dizer foi entregue em 2000 final de 2018 até o ano passado estava fazendo eu passo lá direto ela pode ser falada entregue oficialmente aliás essa empresa que fez ela foi acionada eu ia tratar desse assunto mas posso posso dar um não pode é interessante a empresa foi acionada a empresa que fez ela que está refazendo sem gastar um tostão de dinheiro público a estrada são pontos diferentes a estrada de Virgem da Lapa e Jicatu que é onde tem as erosões grandes lá que a gente está listando as erosões não foram causadas por problemas construtivos da estrada isso ficou claro com a ida da nossa equipe lá então é obra é responsabilidade nossa sobre os problemas de pavimentação que quando eu fui lá eu estive lá em fevereiro ou março do ano passado rodei o trecho lá com a equipe os problemas de pavimentação apontados que estão sendo tratados dentro do DEI mas a princípio não não teve nenhuma penalidade da empresa e aí deputado você me permite assim o senhor concorda que tem que ter penalidade da empresa não aí sim aí a gente isso requer uma mudança deputado de cultura que a gente está tentando implementar no estado a gente não muda um órgão do dia para a noite como DR são 77 anos de história e essa é uma discussão extremamente complexa por quê? porque envolve um pouco da deficiência dos projetos então você pega hoje esse tubinho capelinha que a gente falou esse projeto tem 13 anos que ele está pronto se a gente arrumar lá hoje os 100 milhões que a gente estima para fazer a obra nós vamos correr e licitar a obra de novo mas o correto é a gente gastar mais um ano e meio para poder rever esse projeto só que nunca é esperado isso por quê? porque vem se arruma o dinheiro vem a pressão para começar logo o projeto então quando a gente faz um projeto geralmente ele já está um pouco defasado então é difícil às vezes legalmente de você punir uma empresa porque você tem muita deficiência de projeto que aí por questões diversas acontece então realmente é uma é uma discussão extremamente técnica e complexa mas que uma coisa eu afirmo para o senhor a gente tem sido a gente tem tentado mudar essa cultura interna do DR um exemplo importante acho que vai ser tomado agora com relação a KPE que entregou essas duas obras das mais relevantes para o Estado que é Pintopos Urucu e a Ponte do Rio São Francisco a gente tem que ter uma punição exemplar para a empresa que chega numa região lá como o Norte de Minas geram expectativa na região fica devendo a região toda junta suas coisas e volta para São Paulo então assim a gente tem que ter essa responsabilidade temos outros casos de processos administrativos em curso de falhas de execução em obra que a gente espera concluir e punir com rigor mas eu tenho que falar para o senhor que isso é uma mudança de cultura que o Estado está passando que não é simples por quê? porque tem questões que envolvem deficiência de projeto mudança de projeto por questões diversas mas saiba-se que da nossa parte não há leniência com erro nós não passamos a mão na cabeça de absolutamente empresa nenhuma a questão do gombô isso foi identificado eu lembro até bem o dia isso foi uma semana antes da eleição foi quando a estrada começou a exudar um erro que nós detectamos que foi um erro de execução essa empresa está passando por um processo também administrativo para poder identificar qual qual o valor do dano para que a gente possa para que a gente possa puni-la de forma como o contrato e a lei exigem hoje data vinha com todo respeito a gente pode pensar até em aprimorar a lei mas hoje a lei já é clara quando a empresa assina um contrato com o Estado o contrato ele é muito claro com os direitos e deveres a punição é muito rigorosa ela só tem que ser implementada por exemplo a KPE que largou a obra lá de São Francisco ela vai tomar uma penalidade de cara de 20% do que ela não executou do contrato são 100 milhões só da ponte 117 milhões nós estamos falando aí já de 34 milhões de multa vai ter que ficar tantos anos sem licitar com o Estado fora outras indenizações que recaem a gente só que isso tudo no âmbito administrativo isso tudo depois é judicializado e aí sai do nosso doutor Rodrigo e quem faz esses projetos os projetos são licitados e feitos por empresas contratadas sim mas se uma empresa faz uma obra ela não pode ser penalizada porque o projeto não está correto foi mal feito não a que fez o projeto tem que ser penalizado isso acontece também quando a identificado fala no projeto a empresa também é identificada mas não é isso que eu quis dizer assim exatamente às vezes acontece não é que o projeto foi mal feito mas é que se passou 15 anos quando o projeto foi feito até quando se licitou a obra isso acontece muito não só aqui aqui no DENIT mas vamos tratar de vista lá o projeto foi feito agora não passou 15 anos o recapiamento eu não sei do recapiamento você está falando? sim ah não eu achei que você misturou o vista lá para a suaí esse ponto específico eu prefiro saber direito o que aconteceu esse eu não não tenho como te falar aqui na audiência para poder saber de quem é a responsabilidade eu estava falando de Ibiracatu e Jicatu a vez da Lapa não só aquelas crateras mas também tem vários buracos que começaram a acontecer no primeiro ano esse eu vi porque esse eu fui lá eu estava falando era desse ponto os pontos de erosão não foram causados por problema construtivo e o senhor da área da engenharia não, eu sou advogado não, eu sou advogado mas está no departamento de engenharia com certeza entende diz mais do que eu eu não sei o nome que se dá os colegas engenheiros aí se já tem alguém do DR engenheiro eu não sei o nome que se dá mas quando a gente quando uma obra é feita que passa o peso e a obra parece que é um chiclete é um asfalto chiclete a pintura a pintura continua mas ela dá umas voltas assim a linha amarela a linha branca sai lá vai um metro fora esse que eu relatei para o senhor que foi no gombô que foi um problema que se deu foi há uma ou duas semanas antes da eleição em 2022 que eu lembro bem que foi eu tinha acabado de assumir o DR um problema que se deu lá tecnicamente chama exudação exudou na hora de fazer foi um problema construtivo esse que eu quis dizer que a empresa está passando por um processo para poder verificar qual foi o erro e o tamanho do erro para a gente poder penalizá-lo esse que eu falei que foi identificado então eu queria um requerimento aí por gentileza eu acho que vocês já fizeram aqui mas só para reafirmar se não foi feito eu quero saber o nome das empresas que fizeram os projetos dessas estradas de Vale de Cionha eu quero saber o nome das empresas que executaram e se houve alguma se foram acionadas na justiça a gente saber disso aí é fundamental vocês viram aí as balanças que o doutor Rodrigo mostrou ali que evoluiu pelo número realmente evoluiu mas vocês viram que no Jequitinhonha as balanças vai tudo ali para o sul para o triângulo mas no Jequitinhonha tem uma cá outra lá na ponta e detalhe quando você coloca uma balança em Nanuque próximo a Nanuque parece quando você coloca uma balança ali por onde passa o eucalipto agora eu entendo porque que estão passando pela BR 367 lá embaixo para fugir da balança talvez para chegar no mesmo destino lá na Bahia eu ando perguntando aqui deputado Paulo Guedes desde o meu primeiro mandato no primeiro o DR me respondeu isso aí eu não posso falar que não respondeu e a resposta foi já vou adiantar a resposta foi que não poderia tem audiência aqui gravada respondendo que não poderia eu quero que faça mais um requerimento me respondendo o seguinte caminhão bitrem pode passar em estrada não pavimentada caminhão tritrem pode ou não passar em estrada pavimentada é uma pergunta tão simples porque a gente pega eles passando na época um coronel aposentado lá da PM da Bahia que prestava serviço a uma grande empresa me disse a seguinte coisa se está passando é porque pode aí aqui o DR me falou que não podia na época não sei se houve alguma mudança está gravado isso e agora eu estou perguntando há tempos pode ou não pode porque seria também então não vai passar mais inclusive chamando essas empresas não estou aqui chamando elas para responsabilidade se elas ajudam a destruir a estrada elas tem porque quando a gente mostra uma coisa vocês viram ali os dados mostrados eu anotei algumas coisas no Vale de Etchonha tem uma obra que está ali 80% de execução quem olha só o 80% e não lê fala poxa vida o Vale de Etchonha está fazendo mais que tudo a obra é 1,2 quilômetros a obra é 1,2 quilômetros não é lá no trevo sim está lá escrito de Etchonha é 80% quem olha Paulo falou não sim estou querendo dizer o seguinte que essas coisas ali aí a gente olha assim eu falei mas espera aí 80% no Vale de Etchonha quando eu olhei 1,2 quilômetros de 80% de execução legal aí você olha com outras regiões não as regiões estão menos mas é 80 quilômetros cento e tantos quilômetros entendeu então essa pauta e eu aproveito esse espaço para a gente pegar o que nos une no tema que eu só tenho certeza que desse parlamentar desse mandato com certeza o Ricardo também nós estamos aqui para fazer o mesmo coro brigar porque quando a gente ocupa um cargo de confiança as pessoas tem um às vezes eu não penso de jeito eu não penso eu não penso que eu tenho que chegar aqui eu tenho que chegar aqui e eu creio eu que o senhor está querendo é recurso é melhorar o DR é isso é isso eu tenho que saber o que nós podemos fazer como eu chamei aqui todos os deputados vamos fazer uma obstrução deputado Paulo chamei aqui os deputados votados no Vale de Edsonha para a gente obstruir a votação do governo se eles não pautar as estradas pegamos do norte também vamos obstruir porque aí você vê de que lado está aí você vê de que lado parlamentar está se é do partido dele se é do bloco dele ou se é do povo realmente porque aí a gente tem que saber separar essas coisas sabe gente então eu queria que depois através de requerimento me respondesse isso se foi ou se não foi porque às vezes eu sei que é difícil para um prefeito outra pessoa chegar aqui e falar eu estou muito contente ou estou descontente com o governo porque muitas vezes gente o recurso precisa do governador eu tenho um assessor que fala de maneira muito correta doutor Rodrigo e eu não posso não ter coragem me acovardar de dizer isso aqui eu não posso me acovardar eu tenho um assessor que ele fala quando ele está passando ali em alguns recapeamentos ele vira e fala assim estamos passando em cima de corpos de Brumadinho sabe porque essas coisas tinham que estar no orçamento e nós parlamentares temos que lutar para estar no orçamento porque graças a um crime em Brumadinho que muito se avançou nessa questão de recapeamento e não pode ser assim uma região que nem foi afetada então eu tenho que ter coragem alguém vai você está falando foi na não tem que estar no orçamento e isso eu tenho a nossa defesa rápido aqui do orçamento do acordo de Brumadinho destinado ao DR as únicas obras que eu tenho ainda não concluídas são três ponte do Rio São Francisco pintópolis a Urucuia problemas com a empresa e uma obra de recuperação que ficou a gente teve um problema de projeto refez o projeto vai licitar agora que é de Carandaí a Capela Nova então acho que provavelmente posso afirmar aqui mas o órgão que mais executou percentualmente do que foi destinado foi o DR eu não tenho mais orçamento hoje de Brumadinho para mim são só essas essas obras que eu listei e Joaíma Fronteira dos Vales são só essas quatro obras o resto hoje tudo é orçamento próprio do Caixa do Estado não tem mais Brumadinho não sim eu estou querendo dizer assim que foi por causa de um crime que aconteceu e foi um crime que teve dinheiro para fazer esse recapeamento e que não deveria ser assim eu vou gente eu não sei se tem mais algum inscrito aqui se tiver pode por gentileza é por causa da hora se tiver pode falar aí viu eu vou chamar aqui os nomes se eu esqueci de alguém pode falar doutor eu quero falar vou pedir aqui um inscrito Tarciso Vanderlei quer usar o microfone ali por três minutos Tarciso seu nome de onde vem boa tarde a todos agradeço pela oportunidade de estar participando aqui sou membro do grupo do grupo Salvo Jiquitonha onde que a gente monitora o rio Jiquitonha de perto vem através da associação Santana da Divisa para estar mostrando a realidade das estradas onde que diversos alunos usam as estradas mas com muitas dificuldades são alunos que saem em média quatro horas da manhã e vai para a escola e muitas vezes não consegue chegar porque uma parte o doutor Jean conhece que é do Planalto de Minas saindo ali da 367 até o Planalto de Minas empresa Rosinha e do Planalto de Minas até a comunidade Santana da Divisa onde que temos diversos alunos que tem alguns trechos das estradas aí que infelizmente na época da chuva não consegue passar por causa da lama na época da seca é a poeira que toma conta então eu venho aqui para falar sobre isso são diversas famílias que moram são diversas comunidades e a gente tem essa dificuldade no dia a dia dessas crianças e comprometendo aqui também o nosso amigo que falou com relação a Copanó a gente tem diversas reclamações que a Copanó joga a rede de esgoto dentro do rio inclusive Couto Magalhães teve diversas filmagens o jornal de Diamantina publicou também e a gente tem uma preocupação muito grande porque são diversas famílias que moram às margens do rio de Quitionha e que bebem a água todos os dias e a gente tem essa dificuldade nas comunidades então eu vim aqui para estar reforçando isso e agradecer todos aqui presentes e pedir uma atenção que seja atendida essas famílias que moram o Tassi você mora onde? eu moro atualmente aqui em Belo Horizonte mas eu sou da comunidade Fazenda Montoeiras às margens do rio de Quitionha próximo a Baixadão você faz parte daquele grupo que está monitorando a água de Quitionha depois do fechamento de areia? sim eu sou um dos fundadores do grupo depois eu quero conhecê-los e parabéns pelo trabalho muito obrigado parabéns pelo trabalho quero chamar Cleverton Cleverton dispensou Pedro César Gomes já falou a gente tem mais alguém que queira fazer uso da fala para não tem mais alguém? qual é? pode dizer a primeira é o fecho de 11 anos que está previsto na Lua é para a gente não na verdade é o seguinte a Lua é genérica lá está previsto é para a gente poder fazer conservação nas estradas nós não temos para poder ser bem claro aqui não há hoje a não ser que um exemplo aqui fatiga o deputado falou assim consegui 50 milhões de orçamento federal e enviei para você não há hoje possibilidade nenhuma de a gente licitar 214, 211 esse ano nenhuma há o ano que vem? há se a gente tiver orçamento sim está na minha na minha eu trato lá a 211 por ter projeto pronto eu trato como prioridade dentro das obras que eu tenho a fazer de pavimentação doutor Rodrigo essas perguntas são muito importantes doutor Rodrigo exatamente para evitar inclusive o desgaste das pessoas sim mas eu sou muito franco e transparente porque não há possibilidade mesmo há 214 porque a gente não tem projeto e há 211 eu não tenho orçamento esse ano para a diretoria de construção além do que já está licitado foi licitado anteriormente só uma coisa que eu queria ter falado deputado que eu esqueci realmente assim eu por ser da região eu comungo muito com essa com esse problema que a gente teve de falta de ter prioridades na nossa região mas assim mas realmente assim foram algumas pouquíssimas exceções uma foi essa estrada de virgem da Lapa de Catu até Carlos Chagas teve um trecho de 5 quilômetros 5 quilômetros eu estava em Carlos Chagas hoje para ligar o frigorífico lá também que foi pavimentado pelo estado mas é porque não houve prioridade em novas pavimentações também no estado a gente não teve obras relevantes de infraestrutura de novas pavimentações nesse período DR sem querer culpar ninguém mas não foi priorizado obras de pavimentação então assim nós temos os trechos conforme terminou o processo o governo Anastasia criou o programa Caminhos de Minas licitou quase uma centena de projetos alguns desses projetos ficaram prontos alguns poucos mas o programa parou ali depois que acabou a continuidade do processo seria o Caminho de Minas esse mapa ele até é muito interessante eu gosto de andar com ele porque ele dá a gente uma visão isso aqui seria o Caminho de Minas esse mapa foi feito em 2016 tudo que é preto aí é projeto que foi licitado na época do que foi planejado para poder fazer as ligações isso não saiu do papel então a gente ficou a gente teve um apagão aí de investimento em construção de estrado você pode ver que às vezes vão às vezes caturna essas ligações o que seria feito se o Caminho de Minas tivesse sido feito isso não foi feito aliás assim para quem passa naquelas estradas e olha eu tenho tanta tranquilidade de falar isso vocês nem imaginam para quem passa naquelas estradas e nós que somos de lá gente vamos falar a verdade a qualidade melhor de asfalto que foi feito foi na época do processo a qualidade que vocês passam e eu passo e ela não está o que foi feito estrada que foi feito há quatro anos há três anos há cinco, seis anos atrás a segunda pergunta pode fazer ali do microfone amigo para ficar gravado a segunda pergunta é se o projeto da MG211 foi atualizado foi, foi atualizado na verdade a atualização que é necessária se houvesse recurso que a gente foi feito é atualizar a parte de estudo ambiental e de jazida só que como também não há previsão de licitação quando a gente tiver uma previsão vamos ter que atualizar de novo porque isso muda muito um produtor rural que tira uma cascalheira na beira de uma estrada requer que a gente atualize tudo de novo a fonte de jazida dela então é um trabalho que a gente vai ter que refazer assim que tiver no nosso horizonte mas na época a gente pediu sim para refazer os estudos ambientais e de jazidas dele mas é um trabalho que é sempre sempre que eu tiver prece a licitar nós vamos ter que refazer com a palavra o deputado Paulo Guedes só uma consideração algumas considerações rápidas aqui doutor doutor Jean depois de ouvir os esclarecimentos do doutor Rodrigo eu saio dessa audiência primeiro eu quero agradecer a presença dele aqui a boa vontade entendeu e eu sei que não é fácil estar no lugar que ele está sendo servidor de carreira e conhecendo a importância que é o DR para Minas Gerais e tudo que ele expressou aqui hoje eu cheguei a seguinte conclusão seis anos nós estamos no sexto ano de mandato do governo Zema são seis anos também doutor Jean sem pagar a dívida ou seja com quase um bilhão e meio a mais no orçamento todo mês são quase 70 bilhões a mais que o estado colocou no cofre ou seja no governo anterior era sequestrado mensalmente sequestrava-se esse dinheiro mas as estradas não estavam tão ruins como agora mas como disse o doutor Rodrigo os três primeiros os três primeiros anos do governo Zema os três primeiros anos não houve nenhuma recuperação de estrada como também em seis anos o governo não investiu nada em projetos na minha região por exemplo os dois únicos projetos os três únicos projetos que estão sendo executados foram deixados pelo governo anterior que é a ponte do Rio São Francisco São Francisco Pintópolis a 402 de Pintópolis Urucuia também o projeto estava pronto e o projeto da 479 de Januária a Chapada Gaúcha que fui eu inclusive que briguei na época arrumei o recurso e foi licitado pelo DR e aproveitado agora pelo governo Zema que começou o trecho de Januária é o Tiju que só fez oito quilômetros a obra está paralisada ficou paralisada lá o doutor Rodrigo falou que vai retomar espero que retome mas esse projeto está pronto se o governo está faltando projeto poderia anunciar a estrada de Januário até Chapada Gaúcha porque esse projeto nós deixamos pronto no governo anterior agora fiquei aqui realmente assustado em saber que em seis anos o governo não projetou nada não pensou um governo que não faz projetos um governo que há seis anos não tem projetos é de assustar realmente a população mineira e eu tive certeza disso hoje ao passar na cidade administrativa em ver que o mato está entrando dentro do gabinete do governador ele não está cuidando nem do jardim do palácio nem dos elevadores da cidade administrativa realmente é um desleixo completo já imaginou se o estado estivesse pagando a dívida se estivesse o governo federal pegando um bilhão e meio todo mês como é que estaria Minas Gerais hoje então é realmente eu saio daqui dessa audiência é com uma preocupação muito maior do que quando eu cheguei aqui nós vamos ter que tomar providências doutor Jean nós vamos ter que acionar o ministério público saber o que é que está acontecendo no tribunal de contas porque dinheiro não está faltando no balanço do governo inclusive tem se não me engano 20 bilhões em conta o que está faltando é ação planejamento colocar recursos no DR ajudar a resolver as questões salariais melhorar a situação dos servidores porque o que nós sabemos que Zema fez foi no segundo dia de mandato dele um decretão que demitiu 5 mil pessoas dentre elas milhares que estavam no governo em vários governos desde o governo Itamar Aécio Anastasia Pimentel que desenvolvia projetos que tomava conta das ações e que foram demitidos achando que eram petistas porque o negócio era caçar petistas no governo então caçou-se muita gente boa que não tinha nada a ver com o partido e hoje nós estamos pagando o pato dessa decisão desastrosa do Zema que deixou o DR a Semig a Copasa fechou a Sedinor a nossa secretaria fechou tantos órgãos dizendo que era para economizar ou seja com 70 bilhões a mais sem falar no acordo de Brumadinho que foi mais 37 bilhões mais de 100 bilhões a mais no caixa do governo e esse governo não consegue planejar nada em 6 anos não ter um projeto e em 3 anos não recuperar uma estrada isso é um absurdo com todo o respeito eu não sei se foi claro mas é exatamente o oposto vocês não fizeram nenhum projeto vocês não fizeram nenhum projeto vocês começaram da ponte de manga e não terminaram nós tivemos que terminar capitão Enéia São João da Ponte o projeto quando vocês assumiram o projeto estava em andamento vocês deram ordem de paralisação capitão Enéia vocês licitaram não sei se você não era você o diretor não mas foi dado o ordem de paralisação do projeto eu quero que você lista qual o projeto na primeira semana do Zema e foi retornado depois eu nunca vim paralisar o projeto mas até projeto vocês paralisaram até projeto vocês paralisaram eu peço aí os anos nós recebemos um estado sem nenhum projeto e nós estamos fazendo agora o que vocês não fizeram seis anos depois vocês estão fazendo projeto estão fazendo projeto seis anos ficou seis anos sem fazer projeto estão com obra na rua o que vocês não fizeram nenhuma também qual obra vocês recuperaram no Norte de Minas eu quero que o senhor me fale qual recuperação funcional ou restauração de estrada foi feito no Norte de Minas entre 2014 e 2018 eu duvido se naquela época tinha estrada na situação que está hoje não teve recuperação de estrada no Norte de Minas tinha as manutenções tanto que não existe uma situação caótica como está agora seis anos depois eu peço ao Paulo por gentileza zero o número de obras suas é zero cada um respeitar a fala do outro por gentileza é meu papel aqui o Rodrigo estava respondendo por gentileza a fala está com você Rodrigo não é é só assim acho que a gente não foi muito claro pode ter sido que eu não fui claro na fala realmente nós vivemos um apagão de projetos no estado grande parte porque o governo passado não fez nenhum projeto exemplo ponte de manga licitaram não terminaram tivemos que fazer ponte de São Romão não fizeram isso não é verdade capitão Enéas o projeto está em andamento vocês deram ordem para a licitação recuperação de estrada a mesma empresa licitada terminou o projeto então eu te disse mentira eu não aceito mentira eu não aceito a 479 vocês herdaram o projeto a ponte de São Brasileiro vocês herdaram o projeto recuperação de estrada nós tivemos um total de zero a 479 você herdaram o projeto Paulo deixa ele concluir eu te dou a fala não para mim está concluído eu não vou estender mais mas realmente a gente tem um total de zero quilômetros recuperados nós de Minas e aí eu desafio o senhor a mostrar uma estrada recuperada se o senhor me mostrar isso eu retiro tudo que eu disse é um total de zero quilômetros recuperados no governo do Pimentel bem nessa mesma linha Rodrigo e sem fazer essa eu anotei as coisas que foram ditas aqui aí nós entramos no debate do norte sem problema nenhum sem problema nenhum mesmo porque as estradas são complicadas em tudo quanto é lugar mas nós chamamos uma audiência aqui para debater as estradas do Jequitionha e em se tratando do Jequitionha não só você confirmou aqui tem anotado os números mas em se tratando do Jequitionha eu disse e também desafio se quiser ir lá comigo ver foi recuperada Coronel Murta Salinas foi recuperada e depois foi privatizado até Codesburgo começou a fazer e fez boa parte que já está um arraso também eu não tenho rabo preço político nenhum não viu gente já até milho verde quem é de lá sabe disso foi feito recuperado Viz da Lapa a Araçuaí foi construído gente eu passava na estrada e Jicatu a Viz da Lapa iniciou a obra de e essa que é de arte porque não tinha que ser assim não é porque perde ou ganha eleição a obra tem que parar iniciou a obra de fronteira dos vales para frente então em se tratando do Jequitionha foi feito e aí eu desafio uma obra feita de estrada não recuperada feita no governo atual principalmente quando a gente fala Rodrigo que aí nós temos que ter do Jequitionha aí nós temos que tomar cuidado Rodrigo o seguinte que é um erro é um erro inclusive que eu esperei um ano para esperar criticar eu esperei um ano sobre as BRs do meu governo para eu começar a criticar e estou criticando estou criticando vocês estão vendo por aí quem está me acompanhando está vendo o que eu estou falando da BR-367 sem querer saber se é meu governo ou não é eu não tenho isso comigo está lá quem é que vai me dizer que não está você não pode falar mas está aqui os buracos estão aqui eu estou passando neles como não está mas o outro não fez está bom o outro já acabou eu até aceito o seguinte aceito e falo a BR-367 melhorou um pouco o ano passado melhorou e agora está igualzinho o que estava em janeiro do ano passado o deputado está pior então assim eu sei que por isso eu tento aqui fazer essa intermediação porque eu gosto que a coisa transcorra dando direito a todo mundo a responder mas assim quando a gente vira e fala assim veja bem quando eu uso a seguinte expressão se eu sou do governo me diga se eu estou errado no meu português se eu estou no governo no atual governo agora o atual governo começou quando o atual mandato começou quando dia 1º de janeiro de 2023 se eu falo que o anterior não fez o anterior era quem? era Zema Zema foi de 2018 a 2024 então se quem está hoje fala que o anterior não fez está falando dele mesmo sabe e aí a gente fica nessa briga boba o povo não quer saber isso não o povo não quer saber o povo quer fazer é ver ali vamos fazer agora e acabou e nessa linha se você quiser fazer eu vou falar mais Rodrigo eu passo sem problema nenhum você quer usar sem problema nenhum e eu me desculpe aqui mas eu tento equilibrar aqui como fui muito deputado Paulo Guedes é do meu partido assim como eu pedi a ele para ponderar a gente tem que fazer a todo mundo quem me conhece aqui sabe que eu não trato isso de jeito e tenho orgulho de dizer isso tenho orgulho de dizer isso é por isso que onde eu chego graças a Deus sou respeitado então eu quero aqui deixar por último agradecer aos movimentos sociais aos filhos do Vale ao pessoal que está lá entre Capelinha e Setubinha e Itamarandiba aguerridos só pedir o seguinte gente não despreze a política não acha que porque às vezes as pessoas pensam o deputado está falando isso é do PT então não gente sabe eu é desafio porque eu vou de carro e eu desafio outra coisa me chama a qualquer hora a qualquer hora para qualquer ação que vise o bem respeitando o que é ético e tudo se eu não estou presente quando colocaram fogo na ponte de madeira e às vezes as pessoas pensam que um deputado não pode falar isso pode sim porque eu não vou falar foi o argumento que o povo chegou gente o povo não teve outra coisa não chegou nisso colocou fogo na ponte de madeira lá na BR 367 então chega um momento que as pessoas chegam ao extremo pede para a gente ter paciência pelo amor de Deus a gente vai ter paciência e vai acabar sendo um paciente lá dentro do hospital vai acabar sendo um paciente dentro do hospital por causa das mazelas das estradas então assim eu falo com muita tranquilidade isso Rodrigo porque você me conhece já viu eu participar de várias audiências já tivemos algumas conversas e eu não trato disso é a mesma coisa de quando vocês anunciaram a obra não estou dizendo se aconteceu ou deixe de acontecer chegar um deputado e falar eu sou pai da obra na hora de reclamar ninguém falou nada na hora de passar ninguém falou nada agora porque é do governo deixa não pai da obra é quem reclama é quem vive lá é quem passa nas estradas no dia a dia é o cidadão comum que faz um vídeo que quebra seu pneu que quebra seu carro que é acidentado e fala porque um governo seja qualquer sabe quando o governo é bom quando o governo não espera o povo sofrer quando o governo não espera qualquer que seja viu gente para depois chegar e falar fiz isso mas deixou o povo sofrendo não sei quantos anos reivindicando fazendo isso fazendo manifestos fechando estrada fazendo isso então nesse intuito que eu tento fazer a política como eu acho que ela deve ser feita como eu acho que ela deve ser feita já participei de eventos com o governo do estado na minha cidade não tem não participei essa semana então assim sou um que dou direito a todos e todas de falar então eu agradeço a todos aqueles que estão lá na ponta me apoiando ou não sendo meu eleitor ou não mas que estão lá na ponta lutando por uma região mais próspera com verdadeiro desenvolvimento com justiça social com as estradas boas que nós tenhamos os mesmos direitos como o deputado como o Rodrigo falou o deputado Carlos estava aqui e saiu e o deputado Carlos iria reclamar da questão até anotei aqui para falar Rodrigo não é por causa de você não viu eu falei eu ia falar o Carlos e você sabe disso eu ia virar para o Carlos e falar o Carlos eu troco as nossas estradas para as suas do sul você quer? quer tirar as estradas do sul do jeito que elas estão ir lá e colocar no jeito que tinha e tirar as nossas e levar para você? porque é claro isso quanto mais nós nos aproximamos da capital quanto mais nós nos aproximamos das cidades com maior índice de desenvolvimento as estradas são melhores você falou corretamente eu concordo com você o pior trecho em desenvolvimento humano o pior o pior índice ali é essa junção de Jequitinhonha com o Curi é lá embaixo as cidades com o pior índice de desenvolvimento humano concordo com você agora quanto mais você se aproxima da riqueza os hospitais são melhores falar de seca no Vale de Jequitinhonha ninguém lembra o riozinho que passa ali agora todo mundo sabe o que é parar o PEBA porque faltou água para os ricos aí todo mundo sabe o que é resolvido no momento deixa uma cratera dessa acontecer numa BR ou numa estrada pertinho de Belo Horizonte se ela não é resolvida na mesma semana no mesmo mês ela não é resolvida deixa acontecer no Triângulo Mineiro eu fui lá essa semana quando passei com a colega deputada com os deputados falando está vendo já nosso estado também está ruim falei ah tá mas você quer trocar pelas nossas porque são as piores do estado e nas piores nós temos que ter equidade nós temos que realmente dar mais a quem tem menos então Rodrigo eu estarei a inteira disposição de vocês naquilo que você achar e eu acho que você não sei mesmo sendo de governo você não pode falar isso aqui lógico é de cargo de confiança não pode e nem quero que você fale isso também Rodrigo mas eu acho que no fundo quem de vocês do DR pensar assim poxa essa proposta que o deputado fez é legal sabe juntar tudo quanto é deputado que é votado lá e chamar o governador e falar governador se você não colocar dinheiro para o Rodrigo para o DR fazer isso lá nós vamos votar esse projeto seu não você não pode dizer mas no fundo quando você for dormir você vai falar sabe que o deputado tem razão sabe que ele tem razão os caras são votados lá o sorriso seu diz que eu tenho razão sabe os caras são votados lá porque que ele sabe então quando a gente junta por um ideal é assim que tem que ser feito eu iria com maior apreço ao lado junto com o governador Zema falava assim Jean vamos lá em Brasília juntar uns deputados aqui para a gente lutar pela BR-367 vamos ele é governador de um estado não é de um partido sabe quando o Lula pediu as três principais obras ele podia ter colocado a BR-367 colocou não colocou as mais perto da riqueza então nessa linha Rodrigo você tem o meu total apoio hoje fala isso aí não precisa nem falar quantas pessoas do governo já me pediu e eu de oposição me ajuda nisso aqui vê o que você fala nisso aí me ajuda nisso aí então é esse o nosso ideal o que eu quero é uma estrada digna porque não é correto cara não é correto as pessoas têm que passar no dia a dia eu vou passar mais uma vez hoje eu sei o que é isso é usar fala só te agradecer deputado o DR sobretudo é um órgão de estado e assim que a gente trabalha lá eu hoje com muito orgulho meu pai foi servidor de carreira do DR deputado por mais de por quase por mais de 35 anos ocupou a diretoria de projetos na época do processo inclusive e com muito orgulho que eu hoje represento quase 1.500 servidores que trabalham para o estado eu tenho certeza que em breve as críticas vão diminuir lá no Jequitonha nós estamos muito convictos do trabalho que nós estamos fazendo nosso orçamento tem aumentado tem sido a gente tem tido todo o esforço por parte do governador para poder nos dar orçamento para poder fazer obra nós estamos com muita coisa em em andamento em licitação terminando o projeto eu tenho absoluta certeza que em breve a gente vai estar com a situação bem melhor e que aos poucos as críticas vão ser bem menores sobretudo na região do Jequitonha eu despeço aqui te agradecendo pelo convite mais uma vez e sempre à disposição para poder prestar qualquer esclarecimento visitar qualquer que seja dos locais dos pontos críticos que a gente tiver para poder no fundo melhorar as estradas de todos os mineiros que é isso que a gente precisa então fico sempre às ordens aí obrigado pelo convite sempre que puder vou estar sempre à disposição para estar aqui discutindo, debatendo explicando e sobretudo conversando dialogando ouvindo uma audiência dessa é muito importante para a gente poder ouvir de vocês e de todo mundo que veio aqui que está aqui presente para a gente poder entender melhor onde é que o calo dói muito obrigado e Tamas Juárez obrigado Diego vereador Vinícius queria sim doutor Jean eu como vereador de uma cidadezinha lá de Crisólita no Vale do Mucuri eu gostaria de agradecer ao senhor pelo seu empenho e a sua luta aqui nessa comissão eu realmente me sinto representado aqui nessa comissão e dizer que vai trazer resultados nessa luta do senhor aqui eu tenho certeza disso e agradecer novamente pela sua luta que viu doutor Jean através de toda a comissão muito obrigado gratidão Vinícius mais uma vez Rodrigo muito obrigado desculpe-me se da minha parte em algum momento eu me exacerbei aqui mas foi no intuito inclusive de manter a tranquilidade nos anos aqui agradeço aos companheiros DR aqui presentes a cada servidor cada servidora ao pessoal da TV Assembleia as imagens que vocês fazem aqui são muito importantes para que todo o estado conheça a nossa realidade a nossa assessoria as consultoras aqui da comissão gratidão muito obrigado a cada um que está aí agora nos acompanhando nas redes sociais que lutam pelas BRs eu termino a minha fala dizendo o seguinte se nós tivéssemos uma multidão aqui uma multidão e eu perguntasse o nome de cada um e falasse ao mesmo tempo eu costumo brincar e falar assim eu aprendi na medicina a gravar tudo de uma vez só de vez em quando eu brinco com as pessoas imagine todas as pessoas que lutam pelas estradas melhores do Vale de Action estivessem aqui nesse momento e eu perguntasse a eles qual o seu nome eu vou guardar de uma vez só eles iam falar iam sorrir porque eu não ia conseguir porque quando cada um fala ao mesmo tempo coisas diferentes nem nós mesmos não nos entendemos mas se eu perguntasse assim qual aqui inclusive o Rodrigo quer as melhorias das estradas do Vale de Action e do Vale Mocuri todo mundo ia falar levantar eu aí nós íamos nos entender quando a gente deixa as nossas diferenças de lado e pegamos o que nos une nós nos compreendemos e é isso é que eu convido a cada um a cada uma esqueça o partido político esqueça vamos pensar naquilo que a gente o partido é importante e é importante o partido político é importante a ideologia é importante mas vamos pensar nas coisas que a gente tem em comum impossível que um ser humano não quer uma estrada boa então essa é a nossa ideia assim que eu pauto Rodrigo gratidão muito obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados do presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.